Fala senhores, tudo beleza? Aqui é seu amigo Philosopher Gamer trazendo mais um vídeo resposta aí Para um rapaz, ele, pelo que eu vi no vídeo dele, ele é um, ele faz recolored, faz ROMs hacks recoloridas para o Super Nintendo Até aí eu vejo que ele, pelo menos que eu entendi, ele faz, ele cria essas ROMs, disponibiliza para a galera na internet E ele fez um vídeo resposta para um outro canal chamado Retro Gaming MX É um canal também que eu acompanho, eu assisti esse vídeo E o Henderson, que é o rapaz que eu vou fazer a resposta Eu pedi permissão para ele antes, tá? Antes de fazer esse vídeo, então não é nada sair dando pedrada no cara à toa Tá? Eu não sou hater nem nada Também recomendo que ninguém faça isso, né? Por favor, né? Somos pessoas civilizadas, pelo menos parece, né? Mas é um vídeo resposta e eu vou ter que responder o rapaz Então eu tomei a liberdade aqui de colocar o vídeo dele para rolar Mesmo porque está nas leis de diretrizes de fair use do YouTube, né? Ou das próprias leis aí de uso de imagem, né? O fair use você consegue encontrar em qualquer lugar aí Mas enfim, o rapaz falou que não ia me dar strike nem nada Então eu vou, a gente vai confiar, né? Então vamos assistir o vídeo dele aqui Eu espero que vocês curtam aí o vídeo, tá? Então vamos nessa Bom, eu me chamo Rando Sucardoso Esse meu canal aqui é mais dedicado a ROM HACK De Super Nintendo, de Mega Drive e de Nintendinho Eu não sou muito de estar fazendo vídeo comentado E muito menos vídeo resposta a canais do YouTube Mas eu queria comentar sobre alguns vídeos aqui É... Há um bom tempo atrás, um canal chamado GINESTALGIA Fez um vídeo É... um vídeo de zoela assim Com o pessoal do Mega Drive Claro, o nome do canal é GINESTALGIA Claro que ele gosta mais do Super Nintendo, né? Ele falou assim O tópico era Super Nintendo é melhor que Mega Drive E lá ele começou uma zoeira Inclusive tinha até um cara lá Que falou sobre algumas informações do Mega Drive Eu acho que ele deve ser... Segue isto, eu não sei E o que acontece? Depois disso Teve um canal Retro Game MX Vou deixar o link na descrição O link do vídeo Que fez um vídeo resposta É... Esse canal Ele tentou fazer uma resposta Por Nestalgia Botando vários dados lá Que ele julgava ser certo Mas... Muitos dos dados que ele botou lá Que ele comentou em cima Ó, aqui eu vou dar pausa No minuto 1 e 27 É... Todos os dados Que esse rapaz Do... Retro Gaming MX Ele colocou Ele colocou a fonte, tá? Não tirou da cabeça dele Então já aviso logo Tá? Isso não foi da cabeça dele Inclusive Eu vou apresentar várias fontes aqui Inclusive algumas que ele usou Tá? Pra mostrar Aqui Que ele não tirou isso da cabeça dele Tá? Então Não dá pra Pra culpá-lo sobre isso Tá? Então Não é Não é coisa que ele inventou não Tá bom? Que na opinião dele Que era Que era A especificação real do aparelho Ele Errou E esse vídeo aqui É justamente pra falar sobre isso Sobre a real especificação do aparelho Porque depois desse vídeo dele aí Desse rapaz que Estava na nostalgia Fez Teve um outro canal Do... Um outro canal seguista aí também Que fez já um outro vídeo também Falando sobre... Olha só Olha só Outra pausa aqui no minuto Mx não... Mx, né? Ele não é seguista Tá muito longe disso, aliás Viu? Mas você tá falando que o cara É seguista Porque ele fez um vídeo Resposta pro... Pro S Nestalgia Inclusive eu também sigo, tá? Inclusive eu também sigo Ele Você não pode acusar de ser seguista Eu Você pode Ele Não Eu sou De fato Mais uma pausa aqui no minuto 2 e 2 Deixa eu ver se tá gravando Tá É... Eles não diminuíram nada 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 Tá O Super Nintendo Olha só, cara Eu sei que você não vai admitir isso Mas eu vou mostrar nas especificações Onde eu estou com as abas abertas aqui Vocês podem ver Tá O Super Nintendo tinha um cavalinho, cara Um... Aliás, um elefantezinho Que tava segurando ele ali Sempre segurou Que era o processador dele, cara Processador central dele Você sabe disso Processador dele é um lixo Processador central do Super Nintendo É um lixo É um lixo E foi um... Um... Um entrave Na... Em vários jogos do Super Nintendo, tá? Que inclusive você mostra aí Um dos jogos Mas obviamente você coloca Só a primeira tela do jogo, né? A terceira tela da água Você não colocou Por que, brother? Né? Eu vou mostrar já aqui pra vocês Mas... É assim O processador central do Super Nintendo É um lixo, cara Eu vou mostrar, cara Vamos lá Já... Já vamos começar aqui Ahn... Essa aqui é a CPU central do Super Nintendo, ó Ela é uma evolução da CPU do Nintendinho, né? Eu trabalhava a um e poucos MHz, sei lá Olha a velocidade dela, cara Olha a velocidade dela Só estou comparando CPU por enquanto, tá? Só estou comparando CPU A velocidade da CPU A velocidade da CPU Do Super Nintendo A... A... Eu estou falando Processador central Processador que é o centro do aparelho, tá? Não estou falando de VDP Ou PPU Nem nada disso Vamos focar só na CPU A CPU do Super Nintendo Trabalha a 3.58 MHz Que é um saco, cara Um saco É... Esse povo chato aqui Deixa eu desligar Pronto Ah, desculpa, senhores Eu estou fazendo em tempo real Sinto muito Vamos para a do Mega, cara Tá vendo? CPU central do Super Nintendo Trabalhando a 3.58 Olha a do Mega A do Mega, cara É um chip Que foi usado Até... Aliás, na maioria dos arcades Tá? Na maioria dos arcades Não é à toa que eles usavam Esse chip não E esse chip, inclusive Foi usado nos primeiros XT Esse XT, tá? Pra quem não sabe Vamos lá Eu vou pegar só A especificação do... Cadê ele? Aqui CPU Motorola 68000 Tá? Essa é uma Motorola 68000 De 16 bits Olha a velocidade Dos processadores Isso em Pol e NTSC Tá? Enfim Eles colocam Porque muda a velocidade Porque muda o refresh da TV É complicado Mas enfim Velocidade dele é 7.6 MHz Tá? Eu não estou contando o resto 7.6 MHz Contra 3.58 Olha só quem opera 3.58 no Mega O chip Zilog Z80 Que é o mesmo chip do Master System Justamente pra manter a compatibilidade A reta compatibilidade, né? Olha aqui, ó Tô de sacanagem não, colega Tô de sacanagem não Todo mundo sabe que o processador central do Super Nintendo Foi sim, cara Uma pedra no sapato da Nintendo E a Nintendo fez isso pra economizar dinheiro A gente sabe disso Todo mundo sabe, tá? Todo mundo sabe Ele não mentiu sobre as especificações da CPU, tá? E eu vou continuar mostrando Que ele não mentiu sobre muita coisa aqui Que você tá falando que ele mentiu Mas beleza Eu estou mostrando Eu estou usando fontes, tá? Eu olhei no seu vídeo E você usou algumas Alguns screenshots de De arquivos dump Que você fez De 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 emuladores E eu inclusive Baixei O O arquivo que você deixou ali Do Super Nintendo Usando as 32.768 cores Eu tentei rodar isso no Super Nintendo E sabe o que eu ganhei? Uma tela preta Uma tela preta Você sabe por que isso? Porque quando o cara fez esse arquivo Ele desenvolveu esse arquivo Pra rodar em Em SD SD2 NES Ou ST2 SNES Que é uma espécie de EverDrive Ele é um EverDrive Pra Super Nintendo Que tem chip especial, brother Tem chip especial Esse arquivo que você deixou aí Roda só em chip especial Tá? Isso daí Eu vou fazer um outro vídeo Se você caso respondesse aí Te mostrando que ele só funciona em chip especial Porque eu testei esse arquivo Que você baixou Antes de eu fazer esse vídeo pra você Obviamente eu não ia fazer assim de alegre Sai tipo te tacando pedra Mas eu fiz esse vídeo Porque eu sabia que esse arquivo não funcionava Porque eu testei em um Famicom Cara Em um Famicom japonês Super Famicom japonês Tá? E eu testei também Por via das dúvidas Num Supaboy Que eu tenho aqui Tá bom? Então vamos continuar vendo o seu vídeo Esse lance da CPU Já foi Limado Mas vamos continuar aqui Galera Esse vídeo vai ficar grande Tá? E eu não tô nervoso Então deixa eu ver se tá gravando Tá? Então vamos continuar Ou seja Digamos Um bom exemplo Se Digamos Se o Super Nintendo Pode botar 200 cores 250 cores Eles estão querendo alegar Que ele põe só 60 cores E esse vídeo aqui Justo Parei aqui no No Em 2 minutos e 13 Cara E cara Deixa eu ver se tá gravando Tá? Ninguém falou Que o Super Nintendo Só pode pôr 60 cores Ninguém falou Ninguém falou isso O que o rapaz do Retro Gaming MX Disse Foi que o Super Nintendo Não existia nenhum Caso do Super Nintendo Colocando as 256 cores Ao mesmo tempo na tela Tá? Que não existia Não existe nenhum caso Você diz Você pega um emulador Com um dump file E mostra os dumps do arquivo Mostrando mil e poucas cores Cara Desculpa Isso não é prova Isso não é prova Isso não é prova Tá? Se você quer fazer uma prova Tem uns 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 arquivos Uns programas Que medem nível de cor Acho que da MSX Mede nível de cor E o caramba 4 de consoles Você mesmo vai ver Você mesmo vai ver Você mesmo vai ver Tá? Mas o Super Nintendo Não põe Não põe As 256 cores na tela É isso que ele tá falando Por quê? Porque o processador dele é lento Quanto mais cores Em uma Em uma imagem Mais processamento ele requer Você pode tirar Você pode tirar Como você mesmo Fala no seu vídeo Você não pode juntar A velocidade Do processador Mais a velocidade Da Unidade de vídeo Né? Porque são Operações diferentes Nisso eu concordo Com você Cara Foi nisso que o Retro Game MX Ele errou Nisso eu concordo Com você Porque um processamento Não tem nada a ver Com o outro Porque o processamento Geralmente de GPUs Ou de PPUs Ou de VDPs Enfim Ele só começa Quando ele recebe A informação Que veio da Memória RAM Ou da CPU Enfim É... Nisso eu concordo Com você Nisso eu concordo Com você Só que a GPU A PPU do Super Nintendo Ela é Ela é Até que Dá Dá pra Pra curtir Aí uma paradinha Né? Ela tem Parece que 5 megahertz 5 poucos megahertz Mas desculpa Cara Não chega Pode ter Eu acho que Até passa As 256 cores Tá? Eu acho que Até passa Mas colocar As mil cores Que você fala Que você viu No seu arquivo De dumpfile Não Chega nem próximo Cara Ó Eu Se o mega Consegue Vai Três vezes Vamos dizer Que seja Três vezes mais O O número de cores Que ele tem Acredito Que o Super Nintendo Deva conseguir Aí a mesma marca Três vezes O número de cores Que ele pode Por simultaneamente Dá uns 700 e poucas Uma 700 e poucas cores As mil As mil Não consegue As mil Você vai me desculpar Não consegue Justamente É pra desmentificar Tudo isso Que esses dois Canais seguistas Falaram Eu sei que Faz tempo Já que esse vídeo Dez foram pro ar E eu queria Fazer esse vídeo Já vai um bom tempo Mas Eu não Tipo Eu não Deu muita importância Tal Mas É um Bom tempo Há pouco tempo Algumas pessoas Já chegaram Já Pra mim Aqui no meu irmão No canal Um usuário Perguntou Pra mim Como é que A rack Tinha cores Do arcade Se o Super Nintendo Só botava 60 cores Em tela Então Brother Mas você está Você está Se baseando No que um usuário Te disse Como verdade Você chegou a ver O vídeo Do rapaz Eu acredito Que sim Você não deveria Fazer esse vídeo Resposta Simplesmente do nada Ele nunca disse Isso Cara Dá uma olhada No vídeo dele Escuta o que ele tem Pra falar Dá uma olhada Cara Ele não disse isso Ele disse Que o Super Nintendo Não coloca as 256 cores Na tela O que eu também duvido Tá Porque se o Mega Consegue fazer Mais ou menos Três vezes O número de cores Que a paleta dele Suporta ao mesmo tempo Eu acho que o Super Nintendo Também consegue Você só precisa Espremer o hardware Mas você consegue Tá Dá uma olhada Cara Porque eu acho Que você entendeu errado Ah o minuto É 2h48 Desculpa Senhores Eu sei que ele me fez por mal Ele fez isso Talvez por Ter ouvido isso em algum lugar Mas além dele Já teve outras pessoas Também que me fizeram A mesma pergunta E eu penso assim Se eu fizeram A mesma pergunta Porque devem ter visto Esse vídeo Do canal Seguista Ou Já ouviram Alguém falar Por aí Então antes que isso Comece a tomar Uma proporção gigante Eu já vou logo Soltar o vídeo Aqui E mostrar Que tudo isso Que foi falado Não são verdades Bora pro vídeo Lá pelos 5 minutos De vídeo O canal Retro Game MX Começou A desmentificar Pontos Que foram abordados Lá no vídeo Do canal De nostalgia Pois o Juan Do canal De nostalgia Disse que O Super Nintendo Normalmente Botava 256 cores De fato Não acontecia Mesmo Grande Você vai me mostrar O Donkey Kong Que eu sei Mas o Donkey Kong É uma exceção A regra Tá bom Donkey Kong Ele é uma exceção A regra Que usa Todo o potencial Do Super Nintendo Inclusive Ele usa Toda a memória RAM Do Super Nintendo Tá Ele é Literalmente Um marco Na programação Do Super Nintendo E nisso Ninguém discorda Ninguém discorda Mas você vai mostrar Um dump Que é o dump Que eu me referi A algum Minuto atrás De que O Super Nintendo Mostra Ultrapassa As casas Das mil cores Duvidou 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 Não ultrapassa Tá bom O minuto É 3.53 E que não existia Nenhuma prova Científica Ou Nenhuma prova Concreta De que o Super Nintendo Tinha sequer chegado Em 256 cores Que muito menos Em 32.768 cores Porque 32.768 cores Era a paleta total E não o número Que ele conseguiria Botar em tela Pois bem A paleta total Do Super Nintendo É 32.768 cores Simultâneas O limite teórico Da paleta Simultânea É 256 cores Por tela Nessa parte O Retro Game MX Acertou Só Que ele falou Lá no vídeo dele Que não existe Nenhum jogo Que consegue botar Esse número De cores em tela E nem existe Nem evidências Que o console Pode fazer isso Muito menos Chegar em 32.768 Cores simultâneas Em tela Bom Aqui temos O primeiro erro O Super Nintendo Pode botar Segundo as suas Especificações Um limite teórico De 256 cores Por tela Só Que esse limite Já foi batido Logo nos primeiros Jogos do console Eu estou parando Aqui no minuto 5 e 10 Sim No caso do Mega Também Tá Esse limite teórico Ele foi feito E criado Pelas empresas Porque ele é Naquela época Não havia Como você especificar Qual seria O limite teórico Com exatidão Que nem se tem hoje Hoje você trabalha Com paletas de cores Baseadas em bits Você tem 8 16 24 32 Você sabe disso Tá Só que naquela época Você até trabalhava Com isso também Mas você não conseguia dizer Quantas cores Por exemplo Você poderia exibir Numa margem Numa imagem Ao mesmo tempo Então o que a SEG E a Nintendo Ou até outras empresas Decidiram fazer Vamos fazer Uma margem Confortável Que é a margem No caso do Mega De 64 cores Que foi batida Tipo Em 91 Rodando Virtual Racing Foi batido Em 91 E o Super Nintendo Acho que Ele bateu Essa marca De 256 cores Porra Qual era aquele jogo Tinha um jogo Que usava Uma paleta Boa de cores Dele Acho que até O mesmo Mario Kart Naquela 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 tela De arco-íris Que parece um monte de coisa Ao mesmo tempo Também já deve ter batido Entendeu Então Obviamente Esse limite de cores Aí é muito Muito específico Mas não vai chegar Nas mil cores Porque você usou Um emulador Emulador Uma Você pode alterar O arquivo de dump Em qualquer momento Não que você faça isso Não que você fez isso Não estou te acusando De nada Mas A precisão Que você tem Num emulador Ela não chega Perto de um console real Depois Eu vou exibir Alguns Algumas hacks Aqui Do Mega Onde você vê Que esse limite De cor Foi atrapassado Muito tempo Muito tempo Os caras Programador ninja Você quer ver Programador ninja Daqui a pouco Eu vou te mostrar Tá bom Tá bom F0 É um jogo Dos pentendo Em mod 7 Onde ele põe 302 cores Simultâneas 5 e 19 O que acontece Aqui é que ele usa Um truque Não é que tem As 300 cores Simultâneas Mas ele mesmo Vai falar isso Isso não vem ao caso Ele sabe Creio eu Que muitas Dessas coisas Em tela Deve estarem Relacionadas Aqueles pontos Aqueles pontinhos Que ficam Acendendo Como se fosse Uma cidade Abaixo da pista Eu acho Que essas coisas Estão relacionadas Justamente A esses pontos Porque se você Reparar O jogo Não parece Ter tanta cor Tirando essa parte Desses pontos Porque do lado Da corrida Bem do lado Tem aqueles pontos Passando E ali tem Muitas cores Se você reparar E no caso Essa tela Se você pegar Qualquer emulador Bater uma screen Pela saída Você vai ver O minuto É 5.57 Emulador Eu não Eu não sou Deixa eu ver Se está gravando Aqui Eu não sou Hater de emulador Vou deixar isso Bem claro Mas é assim Se você quer Se você quer Usar Se você quer Saber as especificações De um hardware De verdade Se você quer fazer Testes Desempenho de cor Através de benchmarks E tudo mais Você tem que usar O hardware original Desculpa Emulador Não é Parâmetro Na moral Não é Desculpa Não é Não é Um emulador Não tem a mesma Precisão do seu hardware Original Tudo bem Você vai falar Para mim Assim Não Mas peraí O emulador De Super Nintendo Ele é O Super Nintendo É um console Mais fácil De emular O Mega Sim De fato Ele é mesmo Tá De fato Ele é mesmo Por várias Vários problemas Que o Mega Tinha Por exemplo Não são problemas São bugs Que as empresas Se aproveitavam Sabe aquele lance Do blast processing O que que acontece Isso era um bug Que era um estouro De buffer Que era um Transbordo De buffer Tanto chama-se Tanto que ele chama Buffer overflow Vou mostrar aqui Para vocês Até esqueci De abrir Essa Vamos lá Blast Processing Sega Ele Sim Muita gente Fala assim Não Isso daí Não existe 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 Eu não sei Eu vou pegar Esse aqui Porque eu gosto Mais da Do segaretro.org Que é um Um site Especializado Em sega Vamos lá O best processing Foi um Uma jogada De marketing É Jogada Pela sega Da América Para promover O mega drive Ou sega genesis Na região Nos Estados Unidos Vamos Vamos Aqui Vamos lá O que que acontece Aqui Deixa eu ver Se eu acho Aqui Ah tá aqui Como transparece O blast processing Foi originalmente Referência Para uma técnica gráfica Mencionada Por March France Que Pega Vantagens Do hardware Disponibilizado Pelo Yamaha MY7101 Que é a VDP Do Processador Ele usa Dentro da sua DMA Ele usa Você consegue Injetar código Direto Na Na VDP Sem passar Pela Memória RAM Principal Que era muito lenta E a memória De vídeo Trabalhava 12 MHz 12 12 MHz Sabe Que são 12 MHz Num console De 16 bits Daquela época Então você conseguia Jogar muito mais Dados Que inclusive Você fala pra mim Que o Super Nintendo Trabalha com 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 Menos ciclos De fato Ele trabalha com Menos ciclos Meu amigo Mas se você comparar Menos ciclos De uma De um chip De 5 MHz Com uma memória De 12 12 MHz Desculpa Cara Não dá Não dá Fora que a VDP Do Super Do Mega Trabalha 10 MHz É só o dobro De velocidade Da VDP Da PPU Do Super Nintendo Só o dobro Só Tá Mas vamos lá Então aqui Eu vou deixar Esses links Todos na Descrição Tá E que inclusive Eles usaram Muito essa Porra Pra passar O limite De cores Do Mega Do De cores simultâneas Tá Você não tem como Passar pra ler Tá bom Então o que Que acontece Aqui É que O Mega Usava Essa Essa Esse Blast Processing Justamente Pra criar Coisas Pra criar Efeitos E Pra Passar Sua paleta De cor Simultânea Na tela Em 3 vezes Mais Em 3 vezes Mais O Mega Tinha hardware Pra isso Tá É por isso Que as pessoas Falam Que o Super Nintendo Não conseguiria Ultrapassar O limite De 256 cores O que eu duvido Tá Porque você pode Você não precisa Empregar a mesma Técnica Mas você pode Empregar Técnicas Parecidas Usando O clock Da própria PPU Tá Como fizeram Em Donkey Kong Que é o que você Vai mostrar Aqui agora Não dá Não dá Pra você dizer Que o Retro Game MMX Mentiu Ele se equivocou Nos dados Isso eu concordo Com você Mas dizer Que ele mentiu Pra É Dizendo que O Super Nintendo É Não Não tinha Um processador Processador potente Isso é verdade Não tinha mesmo Não tinha mesmo E a Sega Sabia usar Os buracos Que o Mega Tinha Porque Vamos ser sinceros O Mega Drive Ele é um Hardware Baseado Na System 16 Ele e o Sega CD Junto Você vai procurar E você vai ver Que ele e o Sega CD Juntos Eles formam Uma System 16 Caseira Em que inclusive A ideia inicial Era essa Tá bom Então vamos continuar Aqui com o seu vídeo Que o console Tá exibindo 300 e duas cores Simultâneas E isso não acontece Só em FZR Acontece em vários jogos Onde o Super Nintendo Bate a 256 cores Por tela Parei nos Minutos 6 6 e 11 Então grande Esse é o problema Você mostra Aqui você só tá mostrando Screenshots O que eu acho Que o seu vídeo Ele carece É de fonte Ou você pode fazer Em tempo real Como eu faço aqui O que eu acho Que o seu vídeo carece É de fonte Eu não sei se Cara Eu acho que você Não tá errado Em tudo que você fala Não tô falando isso Só que Você vai mostrar Daqui a pouco Um vídeo Onde você disse Que o Super Nintendo Chega a bater mil cores Na tela simultaneamente Desculpa Não dá Não dá Não dá Não dá Super Nintendo Não iria ter Nem clock Pra rodar isso aí Esse arquivo Que você disponibilizou Esse arquivo De 32768 cores Eu testei aqui Não rodou Nos meus consoles Tá bom Eu acho que você Deveria ter Indo atrás das fontes Colocado as fontes Aqui Mas enfim A tese dele lá É que se o Super Nintendo Não tinha a mesma memória De vídeo do Mega Drive Que era 64 KB E o Mega Drive Normalmente Chegava no máximo Ali Geralmente Entre 40 e 50 cores Ali e tal E o máximo Que ele chegou Foi em 170 e poucas cores Numa tela parada Ainda Então o Super Nintendo Não seria capaz De também Porque ambos Tinham a mesma memória Isso é a tese dele Não A tese Desculpa Em 6 minutos e 40 Eu pausei o vídeo dele Aqui Não A tese dele não é essa A tese dele É que Pelos dois terem A mesma memória RAM A mesma memória De vídeo Desculpa Não é memória RAM É memória de vídeo Eles iriam Obviamente As máquinas Iriam depender Exclusivamente De velocidade De processamento De poder De processamento Não velocidade Só Mas poder De processamento Era essa A tese dele Eu não sei Se você Se embananou Com as Suas palavras Eu não sei O que foi Mas eu vou deixar O vídeo Do MMX Do Retro Game MMX Aqui Eu vou deixar Aqui na Descrição Para vocês verem E vocês mesmos Tirarem a sua própria Conclusão Do que Foi falado ali Tá Agora vamos continuar Com o seu vídeo Se fosse assim Como ele está pensando O Neo Geo Não conseguiria fazer 4 mil cores Novamente 6 minutos e 40 Novamente O Neo Geo Tem processador Para dar e vender Para fazer isso Para dar e vender Então Porque o Neo Geo Também tem A mesma memória De vídeo Do Super Nintendo Do Mega Drive Que é 64 KB de RAM E E isso Eu não estou nem Contando Os efeitos De transparência Do Super Nintendo Porque quando O Super Nintendo Não põe efeito Beleza Você está comparando Os efeitos De transparência Do Super Nintendo Só que você está Ignorando os efeitos De transparência Do Mega Tudo bem Você vai me dizer Ah Mas o Mega Não usou Efeitos de transparência Sim Usou Calma aí Que eu vou te mostrar Aqui um vídeo Um jogo Rodando E depois Eu vou mostrar Para vocês No Mega Também Tá bom Qual que é o nome Eu sempre esqueço A porra Desse Desse nome Caralho É dos mesmos Criadores Do Pokémon Cara Eu esqueci Esqueci O nome Do Cadê Porra Mano Cadê É Sega Genesis Last Games Deixa eu ver Qual que Eles vão me mostrar Aqui Acho que aparece Né Acho que aparece Alguns Aqui Calma aí Galera Que o véio é foda Minha cabeça Não tá muito boa Não Eu esqueci O nome Da porra Do jogo Cara Ele é o jogo Da Game Freaks Sega Genesis Game Freaks Deixa eu ver Se acha Alguma coisa Game Freak Pulseman Oh Aqui Aqui Meu amigo Calma aí O som Porque Vai Aqui Né Vamos lá Deixa eu ver Onde Tá As Transparências Aqui A Sega A Sega Não usava Muita Transparência No Mega Não Tá Já aviso Logo Isso é Ó Isso é Transparência Brother Isso é Transparência Olha aí Ó Tá vendo Esses Styles Aqui Esses Styles Aqui Eles são Transparentes Brother Olha aí E aí Você tá Beleza Você quer usar Transparência A gente usa Tranquilo Cara Tranquilo A gente usa Transparência Tá aí Ó O Mega Fazendo Transparência Num jogo Chamado Pulseman Tudo bem Você vai dizer Ah porra Mas no Mega Era raro Pra caralho É Mas é raro Usar isso No Mega Por que Graças ao Super Nintendo Graças ao Super Nintendo O Mega Drive É o que é Hoje Tá Graças ao Super Nintendo Porque vamos Ser sinceros Aqui Quando Antes do Super Nintendo Ser lançado A Sega Tava na puta Posição Confortável Né Fala 16 bits Nós somos Foda Bababá É Aí é Fácil Né Mas graças ao Super Nintendo Mega O Mega Drive É o que é Hoje Tá bom A gente Agradece Isso A Sega A Nintendo Vamos continuar Com o seu Víde Aqui Deixa eu Ver se eu Gravei Ou se eu Não tô Latindo A toa Não Não tô Latindo A toa Aqui Vamos lá Tem muito jogo Ali de arcade Que não tá Batendo Nem 200 cores Desculpa Brother Desculpa Do que eu falei Mas nem Fodendo Nem Fodendo Não Não alcança Mil cores Não alcança Não alcança Então você tá dizendo Que o Mega Também alcança Se você Comparar Jogos Que usam Transparência O Mega Também usa Tá brincando Né meu Não Não Desculpa Não usa Não usa Você pode falar O que você quiser Você pode mostrar O dump Que você quiser Eu quero que você Mostre isso No hardware Quero que você Mostre isso Em tempo real No hardware No hardware Tá bom Vamos lá Vamos continuar Aqui E um console Teoricamente Que pode botar Apenas 256 Quando ele ativa O modo de transparência Pula pra quase mil Muitas das vezes Isso é algo incrível Ele tem que ver Que ambos os consoles Funcionam de maneira Diferente E o Super Nintendo Tem uma placa de vídeo Mais avançada Que a do Mega Drive Não cara Não tem Não tem Desculpa Não tem O que você pode dizer É que o Super Nintendo Tem uma Uma unidade de vídeo Mais recente Que a do Mega Mas dizer que ela É mais avançada Não Sabe por que Que você não pode Dizer isso Porque é assim O Super Nintendo Ele tem um problema De lentidão Do cacete Ele tem um problema De lentidão Do cacete O Mega consegue Fazer todos os efeitos Que o Super Nintendo Faz Com muito mais velocidade O Mega Drive Ele é muito mais Ele coloca muito mais Coisa na tela Ao mesmo tempo Muito mais rápido Coloca todos os efeitos Que você quiser Na tela Como eu vou mostrar aqui Mas eu vou esperar Você chegar lá Não é mais Não é mais Mais avançada Por isso ele consegue Botar tantas cores em tela Mesmo tendo A mesma memória de vídeo Um bom exemplo É o Neo Geo Que tem a mesma memória de vídeo Do Super Nintendo E do Mega Drive Mas consegue botar 4 mil cores em tela Apesar que A maioria dos jogos Do Neo Geo Pelo menos Eu acho que a maioria Deve estar usando Menos de 500 cores Em torno de 400 A 500 cores ali A maioria Tem muitos jogos Do Neo Geo Que não usa nem 200 cores A tela do Metal Slug ali Deve estar em torno De 200 cores ali Mais ou menos Então esse negócio Ele está falando Que é impossível Super Nintendo Chegar em 200 cores Porque a mesma memória de vídeo É balela Aí no mesmo vídeo Eu mostrei aí Jogos que batem A casa da 256 E com transparência Quando ele ativa Efeito de transparência Ali O efeito Faz a contagem de cor Dá um salto gigante Vocês lembram No começo do vídeo Que eu falei Que o Retro Game MX Tinha comentado Que segundo Que os Nestor G Tinha dito No vídeo dele Que programadores ninja Conseguiam botar Até 32 mil cores Em tela E o Retro Game MX Diz que aquilo ali Era impossível Porque o Super Nintendo Pausando no minuto 909 Não Ele não disse Que era impossível Ele disse Que eu Que ele nunca viu O Super Nintendo Fazer isso E que o máximo Que ele encontrou Foi um artigo Na Wikipédia Fazendo referência Inclusive ao arquivo Que você disponibilizou Aí Eu baixei Esse arquivo Que você colocou Aqui Na descrição Do seu vídeo Eu baixei E tentei rodar No hardware No hardware real Afinal Ele tem que rodar No hardware real Se ele roda No emulador É uma coisa Eu quero que ele roda Se ele rodar No emulador E não rodar No hardware real É sinal Que eu estou certo É sinal Que eu estou certo Que emulador Faz mais Mais do que o hardware real Ele faz uns Enhancements Nos gráficos E tudo mais Melhora uns gráficos Ou seja Você não tem A mesma experiência A experiência original Você não tem Porque ele não Simplesmente O seu arquivo Não roda No hardware original Desculpa Não roda Eu tentei rodar aqui Eu tentei rodar aqui Agora Quando chegar O outro Everdrive Eu vou tentar Rodar ele Para ver qual chip Especial que ele está usando Porque aí o Everdrive Permite que eu faça o dump E eu veja qual chip Especial que ele está usando Porque se ele não rodou No meu chinês É sinal que ele tem Chip especial Porque os chinesinhos Não tem chip especial Eu não conseguia Na tese dele O superintendente Eu não conseguia Praticamente Não tinha nem evidência Que ele chegava Nem 256 Quanto mais Botar 32 mil Coisas Simultânea Pois é Na descrição do vídeo Eu vou deixar O link De uma ROM ROM Hebreu Onde Hackers Conseguiram botar As 32.768 cores Em tela No superintendente No minuto 9 e 35 Deixa eu ver se está gravando Aqui Está Essa é a ROM Que eu estava falando Para vocês Que ele disponibilizou Aqui na Na descrição do vídeo Deixa eu mostrar para vocês Ela aqui Eu não testei Emulador Porque a minha Esse é um Homebrew Tá É um homebrew Ele é São testes Benchmarks Dizendo assim Só que Ele não Mostra nada No meu Super Nintendo No meu Super Famicom E nem no meu Super Boy Fica uma tela preta Só isso Fica uma tela preta Eu imagino Que ele use Um chip especial Tá Porque se roda No emulador Usando a mesma extensão Eu vou até mostrar Para vocês Que é a mesma extensão Tá Aqui ó SMC É a mesma extensão Tá bom É a mesma extensão Mas não roda No Super Nintendo Eu não sei o que acontece Não roda no Super Nintendo Deixa eu ver aqui Uma coisa Se você abrir o arquivo Leia-me Bom Ele só fala Quem é que fez O que que é Mais nada Mas ele não roda No Super Nintendo Eu só não coloquei Meu Super Nintendo Aqui Porque dá um trabalho Do caralho De montar Que eu montei Meu Mega Aqui Eu só Eu jogo em RGB Tá Então Dá um trabalho Do caralho Tirar Colocar no armário Pegar o outro Entendeu Eu tentei rodar Amigão Tentei rodar Então O que que eu presumo Que esse Esse arquivo Ele tá usando Um chip especial Tá Usando chip especial Você não tá usando O hardware original Mais Você já tá Usando Muleta E o Super Nintendo É um especialista Nessas muleta Veio Especialista Viu Desculpa Esse é meu lado Fanboy Gritando mais alto Vamos continuar Eu entendo Por segundo Retrogram MX Isso era impossível De botar Tenta É uma parada Minuto é 9h42 Não foi isso Que ele disse Ele disse Que não tem Evidência Não tem Evidência Obviamente Que o Retrogame MX Ele exagerou Em algumas coisas Sobre a paleta De cor Não sobre os Sprites Que você já vai Comentar Mas sobre a Paleta de cor Tá É O Super Nintendo Eu acho Que ele alcança Ali em torno De 600 700 cores Ao mesmo tempo Na tela Isso só usando Appu dele Sem usar Hardware Especial Nem nada Nesse Nesse Homebrew Eles colocarem Em tela Estática Mas tá lá As 32 mil Codas estão lá Pra ele ver Como ele está errado Não é impossível Botar em tela Então Então 9 e 52 Cara O seu Homebrew Não funciona No meu Super Nintendo Pode ser Que ele requer Um chip Especial Tá bom Mas eu vou testar O seu Homebrew Do jeito Que eu tenho Que testar Que tenha sido Em tela Parada Mas está Provisando Que o Retro Game Estão lá Tá errado Mas eu também Não estou dizendo Que os Nostalgia Também dá certo Ele também Errou Segundo os Nostalgia Ele disse Que programadores Ninjas Na época Colocaram 32 mil Codes em tela E não teve Nenhum jogo Do Super Nintendo Que fez isso Mas Isso não quer dizer Que é impossível Como eu mostrei Aqui Na descrição No vídeo Tem um Homebrew Que faz isso Mas é numa tela Estática Mas ele consegue Botar 32 mil Codes Em tela E no caso Se eu for Levar em conta Praticamente Eu vou soltar Uma bomba Aqui Mas A A A paleta De cores Super Nintendo Total A paleta De cores Total Do Super Nintendo 32 mil 768 cores É praticamente Equivalente A paleta Do arcade O minuto É 10 e 48 É quase Porque Você está 32 mil 600 32 mil 768 cores É uma paleta De 16 bits E geralmente Arcades Tem 65 mil 398 cores Eu acho Que são 24 bits De cor É um pouquinho Mais só Tps E do Neo Geo É por isso Que no meu Home Hacks Eu consigo Chegar Praticamente Com o mesmo Tom O grande A paleta Do Neo Geo É de 65 mil Cores Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Aqui Neo Geo Conspects Pegar qualquer um Deles Jackets É a mesma coisa Vamos lá A paleta De cores 65 mil 536 cores Tá Não São 24 bits De cor Tá O que você está falando 32 mil 768 Cores São 16 bits De cor Tá 16 bits De cor Você pode ir No Qualquer Qualquer Artigo Sobre Color Palettes E você mesmo Vai ver Tá bom Eu vou deixar Todas essas referências Aqui Que eu estou abrindo Aqui Eu vou deixar Na descrição Do vídeo Para vocês darem Uma olhada Tá Mas enfim O tópico É cores Então Foque Foca na foca Foca na foca Na foca Tá bom Arcade Aqui É Por que Porque Aí a pessoa Me pergunta Então como Se a paleta Do arcade Ela bate 65 mil E poucas cores Né Como que Ela é Minuto é 11 E 11 Agora Tá certo O que você falou Né Agora tá certo Mas é a paleta Máxima Tá Equivalente É o equivalente A do Super Nintendo Que é 32 mil É porque O pessoal Tende a levar isso Olhando a parte Da quantidade De cores Mas não é assim Que é feita a contagem A contagem É assim Mais ou menos assim Pra cada cor De Super Nintendo O Neo Geo Tem uma intermediária Entendeu O Neo Geo E a CPS Tem uma cor intermediária Então Minuto é 11 34 O que ele tá falando São tonalidades As tonalidades São contadas Também Tá Se você olhar Vamos olhar o artigo Color Tá vendo As tonalidades Elas são contadas Também Isso Eu vou deixar Pronto Vou deixar aqui E eu vou colocar Ele pra vocês E vocês Tá bom Aí você mesmo Vê Tá Todas As cores São contadas Como uma única cor Vermelho Vermelho Claro Vermelho Zero vírgula Tanto É cor Entendeu Logo A contagem Também é separada Tá bom Isso gera No final das contas Uma paleta Duas vezes maior Aí você pergunta Como assim Vou dar um exemplo Toda vez Que a paleta Digamos A paleta Do Super Nintendo Vamos fazer Que ela Digamos Que ela tem Oito tons De vermelho Nesses oito tons De vermelho O Super Nintendo A contagem Da paleta dele É de oito Em oito Toda vez Que fazer Zero Oito E dezesseis Entre a zero E oito O meu gel Ou a CPS Ou o Marqueijo Por exemplo Que tem a mesma Paleta do meu gel Entre zero E oito Ela vai ter zero Vai ter uma intermediária E vai ter a oito Uma intermediária E dezesseis Entendeu A do Super Nintendo Vai zero Oito e dezesseis A do meu gel Já vai ter a zero Intermediário Uma oito Intermediário e dezesseis Então no caso Em vez de no Super Nintendo Digamos de zero A dezesseis São três tons Um ao gel Vão ser Seis Tá entendendo? Vamos explicar melhor Digamos que a paleta Do Super Nintendo Tenha duas cores Em vermelho De zero A dois Digamos de zero A oito O zero É vermelho O outro é vermelho Só um exemplo Minuto doze Cinquenta e quatro Ficou meio confuso Aqui o que você disse Eu vou deixar rolar Mas eu não entendi Muito bem O que você O meu gel Teria Zero Uma intermediária Entre o oito E zero O oito E uma depois do oito Isso gera Quatro tons Tá entendendo? Se tu pegar Toda vez tu fizer isso Em toda a parte Da paleta Do Super Nintendo Quanto vai gerar Pro Pro Arcade Uma paleta dobrada Tá entendendo? E vai bater Sessenta e cinco mil E poucas cores Entendeu? Então A diferença É ridícula Por que é ridícula? Aí você fala Como que é ridícula Se ela tem Trinta e dois mil De diferença Porque Como é As paletas A A diferença Ali Tá só na parte Intermediária A cor que vem O mega faz isso direto Toda paleta faz isso Então Fica meio estranho Isso aí Né brother É por isso que É por isso que Nessa minha Rons Eu consigo chegar Com o mesmo Tom No arcade O minuto é 1404 Grande Tem vários Várias rons Recoloured Pro mega também Pro neo gel Óbvio que você Se você se dedicar Você consegue mais Coisas Entendeu? Isso tudo depende Da dedicação da pessoa Mas O Street Fighter Recoloured Do mega Também consegue O tom do arcade Né Chegar no tom Do arcade Então Eu acho que Se vocês se propõem Né A fazer isso O O mínimo Que a gente espera É que realmente Fica uma coisa Mais bonita Do que o original Né Eu acho Não sei Não tô querendo Exigir de você Ou de outro Programador Mas eu tô falando Que se o intuito De vocês É melhorar Aquilo que já existe Vocês realmente De fato Melhoram Certo? É isso que eu tô falando Então Isso tem que ter Pra mega também Entendeu? Ainda mais próximas Porque geralmente Nas conversões O pessoal Tende A economizar Espaço No cartucho E isso Gera uma economia De cor Economia De tamanho De spray De várias coisas Geralmente As conversões Da Capcom O minuto É 14 e 20 Cara Economia de Sprite Cara Você tem várias técnicas Pra economizar Sprites Você pode formar Um Um Personagem Com Menos Menos blocos De Menos pixels Então você consegue Uma economia de Sprite Entendeu? O problema É que se você fizer Isso daí Você perde É o que a gente chama De Physics Collision Não tem aqueles jogos Que você toma um golpe E o personagem Nem te acertou O inimigo Nem te acertou De fato E você Toma um golpe Do nada Então Isso pode acontecer Justamente por causa De economia de Sprites Com o Super Nintendo Em termos de cores Portanto ao Arcade O minuto é 14 e 54 Igualzinho Igualzinho Não dá Igualzinho Igualzinho Não dá Não dá pra comparar Por favor E isso Levando em conta Que mesmo o Super Nintendo Estão usando Nas convenções 130 cores Eu consigo deixar Praticamente igual As cores do Arcade Por quê? Porque a paleta Total do Super Nintendo É equivalente Ao Arcade E outra bomba aqui O minuto é 15 e 15 Como eu falei Você consegue Deixar de fato Igual ao Arcade Por quê? Porque Quando esses jogos Foram criados Eles não usaram O hardware Do Super Nintendo Até o limite Você já está Forçando isso aí Entendeu? Porque Quanto mais cores Você coloca Mais processamento Você exige Tanto da PPU Quanto do processador Principal Porque afinal Ele tem que processar Informação Para mandar Para a RAM Para depois Para a GPU Ou para a memória De vídeo Da GPU Então isso É um ciclo Isso leva tempo Obviamente Que a gente não sente Esse tempo Que a gente está jogando Mas isso leva tempo Você sabe disso Então Não é bem assim Não é bem assim Não Aliás Deixa eu voltar aqui A vantagem do Mega Era justamente Usar menos cores Ninguém Ninguém O Super Nintendo O Super Nintendo Provavelmente Consegue fazer A mesma coisa Porque você pode Usar recursos Diretos da PPU Mais a sua velocidade São processamentos Diferentes São programações Diferentes Que você tem que fazer Obviamente Eu não estou comparando O Super Nintendo Com o Mega Porque não dá O Mega Se programa de um jeito E o Super Nintendo Se programa de um outro Inclusive Você diz isso No seu vídeo Uma porrada de jogo De arcade Não vou ver mais Uma porrada De jogo de arcade Causando 128 A 150 cores De tela Em tela Isso é menos Do que o Super Nintendo Pode botar Total teórico O que é que isso quer dizer? Que o Super Nintendo Poderia praticamente Replicar Identicamente Ao arcade Aquela Aqueles traços Aquela Aquela qualidade gráfica Ali Só não tem Aquilo ali Todo Geralmente Porque Tem uma economia Quando geralmente Quando é Quando é Quando é Uma conversão Há uma economia De espaço É isso Que acontece Depois disso Lá Lá Em Pelos oito minutos Ele começa A falar Um monte de besteira Lá Falando que Fazendo a união Lá Da GPU Despentendo Com a CPU Que unindo Toda a CPU A GPU Não vai dar O minuto É 16 E 16 Nisso Eu concordo Com você Em partes Porque se você Se você tem Se o processador Processa Sprites O processador Processa Sprites Obviamente Ele vai ter Que processar A cor Que está Inserida Nesse Sprite Mas você Mas você Mais razão Nisso Do que O retro Game MX Porque são Processamentos Diferentes Processador Central Processa Informação De um jeito E a PPU De outro Isso é Fato Isso é Fato E essa Foi uma Outra Mancada Do retro Game MX Eu concordo Com você A toda Velocidade Que tem O processador Do Mega Drive Porque a CPU Do Super Nintendo Tem 3.58 Contra GPU Tem Baga Baga Começa Falando De coisa Isso Que ele Falou É uma Tremenda Asneira Ele Está Falando Besteira Cada Peça Trabalha Independentemente Cada Peça Faz Um Serviço O Mega Drive Ele Cada peça Trabalha Independente Para Criar Para Compor Algo Simultaneamente Tá Você não Pode Descartar O processador Central E Simplesmente Operar Só Com a GPU Ou A PPU Ou A VDP Você não Pode Fazer Isso E Você Sabe Por favor Ele 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 Trabalha Diferente Do Super Nintendo O Super Nintendo Trabalha De um Jeito Mega Drive Trabalha De outro O Super Nintendo É mais moderno 16h49 Deixa eu ver se está gravando Tá O Super Nintendo É de fato mais moderno É de fato mais moderno Agora você acertou Ele não é mais potente Que o Mega Tá E nem o Mega Ele é mais potente Que o Super Nintendo Porque tem coisa Que o Super Nintendo Tem Que o Mega Não tem Tá Então não adianta Você me falar Que o Super Nintendo É mais potente Tanto é verdade Isso Que o Super Nintendo É mais fácil De emular Do que o Mega E são dois fatores Que fazem a emulação Do Super Nintendo Fácil Uma O hardware É mais recente Tá Quanto maior Quanto mais recente O hardware Mais fácil De você Usar Engenharia Engenharia reversa E poder replicar Isso em outros aparelhos Certo Concordamos aqui Beleza E o Super Nintendo Ele tem um processamento Comum Processamento Onde você Você não usa Truques Para alcançar Velocidades Mais Fora do comum Tipo que nem No caso do Mega A gente tem o Blast Processing Que é Que é um truque Que você usa Para poder É Alcançar Aquelas velocidades Que você alcança Em Sonic Por exemplo E você consegue Manipular polígonos Tipo Três vezes O número de polígonos Que você consegue No Stunt Race FX No VDP Do Mega Do Virtual Racing Onde você consegue Manipular polígonos No Mega Sem uso De chip especial E no Super Nintendo Até agora Eu não vi nenhum jogo Que fizesse isso Se você tiver Você me mostra Que eu vou rodar aqui Vou testar E se rodar Eu coloco aqui no canal Mostro também Numa tréplica Que possamos ter Tá bom? Que o Mega Drive Ele gasta menos ciclo Para processar Do que o Mega Drive 16,54 Nisso eu concordo Com você Ele gasta menos ciclo Para processar Uma informação Do que o Mega Só que eu te falei Eu te falei Se o Mega Consegue O dobro De velocidade Você não vai me dizer Que ele gasta Metade do ciclo Do Mega Desculpa Não gasta Não gasta Ele consegue Processar Com menos ciclo Justamente Porque o hardware Do Super Nintendo É limitado No Mega Você pode Estourar Entendeu? No Mega Você pode estourar Os ciclos Mas no Super Nintendo Não Tá bom? Faz Mas isso Eu não vou entrar Em questão aqui É o que está Desculpa galera Voltei Vamos lá Continuar Então é essa Depois Ele fala Que o Mega Drive No máximo Conseguiu botar Ali 170 E poucas cores Em tela Ali Numa corticine Ali Em tela pequena E Ele quis dizer Praticamente Que o Mega Drive É mais poderoso Ele quis dizer Se o Mega Drive Conseguiu botar Apenas 171 cores Com a mesma Rã de vídeo Minuto é 17 e 22 Pois é Cara Isso eu achei Que ele Deu uma Uma Moral Para a gente Da cega Mas não O Mega Não bate Super Nintendo De cor Não dá Não dá Então Segundo ele Melhor Como é que o Super Nintendo Não é bom Você botar Mais do que isso Então Em processamento De Sprite Processamento De Sprite Velocidade De Animação Inclusive Paralax Desculpa O Mega é melhor O Mega é melhor Você pode me mostrar Um jogo Que tem mais Paralax Por exemplo Do que o Sonic Sonic 2 O Sonic 3 Até que eles limitaram Isso eu achei Meio chatinho Mas Na terceira tela do Sonic Você vê Por exemplo Acho que até Na segunda Na da água Mas é só aquela parte Lá de cima Que só aparece A margem Do lugar Onde está Lagado Mas enfim Ele quer dizer Que o Mega é mais Pagano Essa aí É a opinião dele Mas É como eu expliquei O Super Nintendo É mais avançado Que o do Mega Drive Ele está Minuto 17 43 Não O cara Não é mais avançado Ele é mais recente Se ele fosse Mais avançado Por exemplo Ele teria vídeos Nos seus cartuchos E o Mega tem Um jogo Que tem vídeo No cartucho dele Sem uso De chip especial Não adianta você falar Assim Ele tem Road Blaster Só que o Road Blaster Usa o chip MSU Que é um Compactador De hardware Fora que ele aumenta A velocidade Ele foi usado Ali no No Mario RPG Então a gente já sabe Entendeu Não é bem assim não O que você está falando não Trabalha diferente No Mega Drive Não tem nem como Comparar uma com a outra Porque é diferente Caraca Nisso eu concordo Com você Nisso eu concordo Não dá para comparar O trabalho A forma de trabalho Do Mega E do Super Nintendo Não dá Não dá Porque o Mega Ele trabalha De uma forma Totalmente diferente Do Super Nintendo Porque Olha só No caso do Mega Para você ter uma ideia Você O Mega Quando ele foi desenvolvido Ele foi desenvolvido Para ser um Arcade Como a Sega Não tinha Não queria Fazer um hardware Muito caro O que ela fez Ela dividiu em dois Todo mundo fala assim Ah o Sega CD É um Periférico Não cara Ele é a metade Que falta do Mega Dá uma olhada Cara Dá uma olhada Procura na internet E você vai ver isso aí E você vai ver isso aí O Sega CD É a metade Que falta no Mega O Mega Ele foi feito Para ser uma System 16 Na sua casa Era essa a proposta Da Sega Aliás a Sega Sempre teve uma tara Uma tara Em colocar um Arcade Na sua casa Sempre teve isso Foi assim Com o Master System Foi assim Com o Mega Foi assim Com o Sega Saturn E foi assim Com o Dreamcast Cara Ela sempre teve Uma tara Em colocar um Arcade Na sua casa Eu não sei Que porra Que esses japoneses Pensam Ah vamos colocar Um Arcade Na sua casa Vai lá Faz um console Porra Trabalho de uma Com a outra É como eu expliquei O Neo Geo Ele põe Ele tem a mesma RAM de vídeo Do Mega Drive E a mesma RAM de vídeo Do Super Nintendo No entanto Ele pode botar Até 4000 cores Em tela Ah deixa eu te interromper Aqui no 18 E um Eles tem sim Tá Só que o O Neo Geo Ele tem uma RAM Memória RAM Principal de trabalho Que é o Working RAM Ou Main RAM De 8 MB 8 MB Tá Entendeu Então não Você sabe O que acontece Quando você Usa isso bem E o Mega Ele tem Quer ver Eu vou falar Do Super Nintendo Primeiro A memória Principal dele Tá Os dois Dividem Os dois Tem memória Separada Para vídeo E para som Também Tá Então Quer ver A memória Dele Cadê Minha memória Minha memória Minha memória Cadê Minha memória Mano Caraca Tava aqui Enfim Do Super Nintendo É 128k Mas eu vou mostrar Vou mostrar Aqui CPU E RAM O console Contém 128 MB Para proposta Geral De RAM Que é trabalho Na qual Se separam Da RAM Memória Dedicada De vídeo E de áudio Tá Tá aqui Beleza Vamos olhar Na do Mega Cadê 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 Essa Porra Eu já tinha Deixado Aqui Que era Para deixar Na ponta Velho Velho É uma Desgraça Cara Velho É Uma Desgraça Cadê Você Nunca Mais Apareceu Aqui Cadê Essa Porra Memória Memória De sistema Que é a memória Principal Também Ou geral Olha aí 136 K De memória Sendo Que A memória Principal Ela é Separada Em 64K Deixando 2 MB De endereço De endereçamento 2 MB Ele tem Uma VRAM De 64 Uma FPM De RAM De 64 Essa é uma memória De auxílio Dele Essa memória Aqui Ela opera A 12 MHz Você pode Você pode olhar Aqui no artigo Que eu vou Deixar Para você Para você Dar uma Olhada Concordo Com você Que os dois Têm um trabalho Totalmente Diferente Não dá Para comparar Não dá Não dá Para comparar Porque O que você Consegue Fazendo Mega Você consegue Fazendo Super E vice Versa Não Em questão De cores E Não Em questão De sprites Inclusive Você vai Falar Sobre isso Aqui No seu Vídeo Aliás Eu já Acho Que o nosso Vídeo Aqui Já está Grandinho Eu estou Querendo Acelerar Ele Porque Vai Ficar Grande Para Esse Vídeo Aqui Mas Vamos Lá Vai Vamos Se Dane A Rosinha Isso É O que Ele Falou Não Tem A Menor Lógica Lá Pelos 11 A 12 Minutos O Retro Game MX Citou A postagem Dizendo Que Ele Tinha Dito Que O Super Entendo Botava 128 Spades Simultâne Em Tela Que Minuto É 18 21 O Que Também Não Tem Lógica Né Brother Mas Você Vai Mostrar E Eu Vou Pausar O Seu Víde Nesse Jogo Inclusive Esse Jogo Tá Ele Também Requer Chip Especial É O Mesmo Do Mauro Kart Mas Ele Requer Porque No Meu Everdrive Ele Deu O Mesmo Defeito Do Pilot Wins Que Também Usa O Mesmo Chip Acho Que É Lá O Jogo Aberto Sei Lá Que Acontece No Meu Caso Aqui No Everdrive Eu Iniciava O Jogo Travava Numa Parte Aí Eu Reiniciava Ele Iniciava Avançava Daquela Parte Que Travou Inicialmente Mas Parava Em Outra E Assim Até Eu Sei Lá Zerar O Jogo Achei Muito Louco Isso E Esse É O Mesmo Defeito Que Acontece No Pilot Wins Pela Falta Do Chip DSP Mas Segundo Retro Game MX Ele Diz Que Isso É Impossível Porque Como Que O Console Com Clock A3 De 3.58 MHz Consegue Botar 128 Sprites Na Opinião De Porque 128 Sprites É Muita Coisa Para Configuração De Um Console Que Roda Em 3.58 E Com 64 KB De Memória RAM De Vídeo Então Vou Pausar Aqui No 18 E 46 Cara De Fato O Retro Game MX Ele Exagerou Nisso Aí Todo Jogo Dos Jogos Dos Super Nintendo São Mais Lentes Que Os Mega Exatamente Por Da Memória Da Velocidade De Seus Processadores Tanto De Vídeo Quanto Processador Principal Mas Inclusive O Jogo Que Você Coloca Aqui Pra Gente Que É O Rendering Ranger Que É Esse Jogo Que Eu Falei Anteriormente Que Deu Problema No Everdrive Ele Usa Um Truque Ele Repete O Mesmo Sprite Toda Hora Tanto É Que Você Vê Que Os Sprites Que Você Vai Mostrar No Seu Vídeo Eles Seguem Um Padrão Cara E Ali Não Tem 128 Sprites Simultâneos Cara Ali O Mais Próximo Que Chega Daquilo Ali É Por Exemplo O Que O Caralho Mano Eu Esqueço O Nome Da Porra Dos Jogos Cara Da Treasure Inclusive Vê Mostrar Aqui Pra Vocês Cega Genesis Dread Dread Aí Aqui Mostrar Um Jogo Pra Vocês Eu Vou Deixar Sem Áudio Esse Jogo Aqui Eu Esqueci O Nome Deste Jogo Ele Coloca Mais Do Que Os 80 Sprites Simultâneos Na Tela Ao Mesmo Tempo Rodando Polígono Sem Ter Alguns Efeitos Da Hora Também Não É Aquelas Coisas Né Mas Ele Faz A Mesma Coisa Você Já Conhece Esse Jogo Aqui Jovem Eu Esqueço O Nome Desse Jogo Que É Uma Desgraça Né Ele Ele Faz Ele Coloca Sprites Bem Mais Sprites Do Que O Jogo Que Você Vai Mostrar Para Nós A Né Bem Mais Aliás Com Um Monte De Efeito Também Na Tela Até Aí Só Se O Programador For Malandro Ele Consegue Fazer Colocar 128 Sprites Na Tela Entre Aspas 128 Sprites Na Tela Você Repetindo Os Sprites Tendo O Mesmo Padrão Você Não Precisa Você Só Precisa Repetir A Posição Deles Onde Eles Estão Cara Isso É Truque E Você Mostrar Para Nós Isso Que É Mais Legal Porque O Mega Drive Segundo Ele O Mega Drive Ninguém Tem Assim Digamos Assim Uma Prova De Que O Mega Drive Chegou Nem A 80 Quanto Mais O Super Tendo A 128 Isso Segundo O Minuto É 19 Nisso Eu Também Discordo Totalmente Porque O Mega Drive Passou Muito Tempo De De 80 Sprites Simultanos Na Tela Tese Do Retro Game MX E Ainda Mais Vai Encontro Que O Super Nintendo Usa Um Clock Variável Que Depende Da ROM Que Vai De 2.68 Que É Mais Usado A 3.58 O Clock Mais Baixo Nem É Quase Usado Então Esse Tá Só Ser 2 Velocidade Segundo Ele Isso É Impossível Né E Ele Ainda Falou Ainda Que O Super Tendo Tem Uma Fama Ali De Ter Slodown E Vários Jogos 1931 E Não Tem Ô Vamos Bota o Final Fight Aí Pra A gente Aí Você Vai Ver Se Não Capenga No Super Nintendo Capenga Gradius 3 Que É Um Jogo De Nave Que Inclusive Tiveram Que Refazer O Trabalho Usando Um Chip Especial Porque O Super Nintendo Não Aguentava Rodar Tanto Sprites Simultânea Na Tela E Eu Vou Te Falar Por Que Ele Não Aguentava Rodar Tanto Sprites Simultânea Na Tela Pra Você Formar Um Dragão Por Exemplo Tem 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 Vários No No Gradius 3 Você Usa Vários Sprites Pra Você Formar Ele Ele Tem Um Um Padrão De Movimentação Totalmente Aleatório Né Isso Você Vai Ignorar No Seu Vídeo Eu Sei Você Vai Ignorar Isso No Seu Vídeo E Você Vai Mostrar 128 Sprites Teoricamente 128 Que Não Tem 128 Ali Mas Vamos Dizer Que Tenha Todos Sprites Pequenos Com Mesmo Padrão De Movimentação Né Sendo Que Eles Sei Lá Deve Ter Três Frames De Animação Cada Eu Desculpa Né Desculpa Você Não Tava Querendo Dizer Que O Super Nintendo Movimenta Mais Sprites Que O Mega Nem Na Teoria Da Teoria Tá 128 Só Que Na Prática Ele Nunca Chegou A Isso E Fato 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 Tal Que Começou a Falar Um Monte De Coisa Lá Principalmente Jogos De Shooters Que O Nintendo Tende A Dar A Dar Uma Desacelerada Lá Quando Tem Muita Coisa Em Tela Tal Eu Não Sei Se Ele Já Jogo Sim Com Certeza Ele Quis Omitir Isso O Super Nintendo Se Jogar Os Jogos Mais Avançados Super Nintendo Como Render R2 Space Mega Fosse Cara Tem Tantos Um Minuto Deixa eu ver Se tá Gravando Um Minuto É 20 É Um Minuto É 20 Esse Rendering Range Rendering Ranger Ele Ele Roda No Meu Everdrive Daquele Jeito Que Eu Falei Tá Esse Eu Tenho Certeza Que Esse Jogo Usa Um Chip Especial TSP Que É O Chip Especial Mais Com Vinha Até No Mario Kart E No Pilot Wins Acho Que Foi Um Dos Primeiros Jogos Que Saiu Mas Bem Ele Usa Um Chip Ele Usa Um Chip Especial Porque No Everdrive Deu O Mesmo Defeito Do Pilot Wins Ele Usa Um Chip Especial Se Você Quer Falar De Pilot Wins Vamos Falar De Thunder Force Pô Pera Thunder Force 4 4 Thunder Force 4 É um tesão Cara É uma delícia Esse jogo Eu fico De pau Duro Thunder Force 4 Puta Jogão Velho Puta Jogão Vamos jogar Vamos Vamos dar uma olhadinha No vidinhozinho Aqui Eu tô pegando Esses vídeos Aleatórios Aqui Tá Não tô colocando Som Porque Sei lá Podem Não você Amigão Mas podem Me dar Um strike Saboroso Delicioso Tá ligado O que eu quero Dizer Eu estou Escolhendo A tela Tá Senhores Então Aí A gente tem Uns efeitos Da hora A gente tem Uns sprites Aparece Aqui Na tela Mas Você quer Falar Desse Render Um Ranger A gente Fala De Thunder Force Olha O que Acontece Como a galera Economiza Memória Botando Os sprites Para se Movimentar Na mesma Direção Com o mesmo Padrão Entendeu Com o mesmo Padrão Obviamente Eu vou Ficar Aqui O tempo Todo Mostrando Coisa Para vocês De Várias Telas Aqui Mas Aqui Olha O tamanho Dos chefes Até Ultrapassar O tamanho Dos chefes Aqui Bota Isso Aqui Na tela Brother Você tem Que botar É isso Ficar Botando Sprites Pequeno Minúsculo Na tela É fácil Isso é moleza Tá Botar Isso aí Você pode Ver que ele Não tem Parte móvel Também E Você já Vê que O Mega Dá aquela Capengada Também Agora Não sei Se esse Cara Estava Rodando No Emulador Ou Se ele Estava Rodando No Mega Parece Que é No Mega Meu Mega Faz isso Também Aqui Olha 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 Quantos Quantos Parallax Tem Essa Tela Tem Parallax Para Caralho Isso aí É só Você Souber Economizar Que foi O que Fizeram No Rendering Ranger Souber Economizar Por isso Que colocou Viu Aquela Quantidade De Sprite Na Tela Eu duvido Que tem 128 Ali Mas Nem Fudendo Vamos Pegar Uma Outra Tela Aqui Deixa Eu Ver Aí Ó A gente Tem Até Um Efeito De Água Vários Scrolls Na Obviamente Que Não Tem Tá Tá Bom Agora A gente Vai Voltar Deixa Eu Dar Pausa Aqui Eu Vou Deixar Todos Esses Vídeos Tudo Que Está Aberto Na Minha Tela Vai Ficar Para Vocês Tá Vocês Vão Conferir Vocês Mesmos Tá Não Acredita No Que Eu Estou Falando Vai Lá E Confere Bom Vamos Continuar No Redering Ranger R2 Tem Tanto Sprites Em Tela Tem Nessa Parte Aqui Tem 128 Brother É Sério Tem 128 Sprites Nisso Aí Não Tem Cara Desculpa Não Tem Não Tem Tanto Inimigo Entra Que Quase Tu Não Veio Tua Nave No Meio Lá E Ah Vinte E Doze Deixa Eu Ver Se Tá Gravando Sim Esse Jogo É Um Marco No Super Nintendo Concordo Com Você Mas Não Tem 128 Olha Olha O Número De Parallax Lá Trás Olha Como Essa Tela Tem Não Tem Cor Por Exemplo Não Tem Não Aproveita A paleta De Cor Do Super Nintendo Que Óbvio Que Se Você For Aproveitar A paleta De Cor Do Super Nintendo Você Vai Ter Que Tirar Sprite Porque Vai Estourar A Memória Dele E Isso Aconteceria Com Mega Também Na Moral Olha Que Esse Jogo Tá Rolando A 2.68 Mega Reg E Esse Jogo É Mais Avançado Do Que Qualquer Shooters No Mega Drive Ó Ele Diz No Minuto 20 E 21 Deixa Eu Ver Se Tá Gravando Que Esse Rendering Ranger Ele É Mais Você Tá Falando Agora Me Explica Você Vai Ver Esse Vídeo Me Explica Por Que É Mais Avançado Porque Você Tá Falando Que Ali Tem 128 Sprites Na Tela Não Não Tem Desculpa Não Tem Mesmo Que Tivesse Mesmo Que Tivesse Olha O Número De Cor Reduzido Reduzido Número De Cor Reduzido Número De Paralax No Máximo 3 Ali Aqui Você Posso Dizer Que Tá Botando Os 80 Posso Dizer Que Tá Botando 128 Cara Não Tá Desculpa Não Tá Ali Não Tem 128 Sprites Naquela Imagem Naquilo Que Você Mostrou Não Tem 128 Sprites Tem No Máximo Estourando 50 Máximo Máximo Tá Thunder Force Você Tá Dizendo Que Esse Jogo É Melhor Que Thunder Force Ó Bom Aí É Uma Opinião Sua Eu Sinceramente Eu Gostei Desse Jogo Também Sinceramente Eu Não Saberia Qual Dos Dois É Melhor Mas Agora Você Me Dizer Que Ele É Mais Avançado De onde Você Tirou Isso Brother Desculpa Mais Uma vez Não Tô Quero Denegre O Mega Drive Aqui Mas O Cara Lá Praticamente Tá Falando Você Viu O Vídeo Do S Nostalgia Pra Você Falar Que O Retro Game MX Tá Falando Com Deboche Eu Acho Que Você Não Viu O Vídeo Não Cara Eu Acho Que Você Só Viu O Vídeo Do Retro Game MX E Tá Falando Que Ele Tá Debochando Do S Nostalgia Tá Porque Cara O S Nostalgia Chegou A Colocar O Mega Drive Na Cabeça Dos Oponentes Do Rio E Eles Foram Apanhando Durante O Vídeo E Outra Na Moral Deboche Não É Um Problema No Vídeo Eu Sei Que Vocês Falam Isso Parece Que Vocês Falam Isso Não Só Você Tá O Retro Game MX Fez A Mesma Coisa Parece Que Vocês Falam Isso Como Se Fosse Um Argumento Cara Deboche Se Sensíveis Possível O Super Nintendo Rodar 128 Sprites Com Clock De 3.58 Mega Rises 64 K De Video Apesar Que Os Néstal Gia Lá Também Judiou Do Mega Drive Falando Algumas Besteiras Lá Esse Jogo Rederidge R2 Ele Enche A Memória De Video Do Super Nintendo Total Memória RAM No Caso Ele Enche A Memória Inteira Do Console Nessa Parte Que Cheio De Minuto É 21 E 1 Bom Encher Memória RAM Encher Memória De Video Você Pode Dizer O Console Está Sendo 100% Usado Você Pode Você Pode Fazer Isso Só Que Até Aí Não Vejo Nada De Vantagem Porque Tecnicamente O Super Nintendo Tinha Menos RAM Do Mega É A Memória Praticamente Fica Entupida Ali Mostrando Que Praticamente Está No Limite Ali E Olha Que Esse Jogo Está Rodando Em Clock Limitado 2.68 MHz Imagina Se Estivesse Rodando 3.58 Então Se Esse Jogo Render De Rede Do Super Nintendo Está No Limite Na Memória Do Super Nintendo E O Limite É 128 Spades Por Tela Então Ele Deve Estar Botando Em Tela Os 128 Spades Simultâneos Pois Não Cara Desculpa Não Por Que Você Acha Isso Olha Só Não É Porque Você Está Usando O Limite De Memória RAM E O Limite De Memória De Vídeo Que Você Está Usando Os Outros Hardware Juntos Cara Isso Não Quer Dizer Nada Tanto É Verdade Que Você Mostrou Que Essa ROM É Uma Low ROM Você Mostrou Isso Cara Você Usar Memória Memória Até O Tala Não Quer Dizer Que Você Esteja Usando As Outras Coisas Também Desculpa Não Sei De Outro Você Tirou Isso Mas Você Fizer Uma Comparação Ali Direta Entre Ele E Um Jogo De Nelgeo Por Exemplo Do Mesmo Estilo Lembrando Que O Nelgeo Põe 300 Sprites Por Tela Minuto 21 42 Cara Você Pega Uma Tela Aleatória E Coloca Ali Dizendo Que Que Não Não Tem Sprites Todos Não Não Está Usando Limite De Sprites Do Console Ou Não Está Usando Limite Sprites Que O Jogo Mostra Cara Você Pegar Uma Tela Aleatória Qualquer Não Quer Dizer Nada Você Tem Que Ver O Jogo Como Todo Né Cara Você Fez Isso No Caso Super Nintendo Por Que Você Não Faz Isso No Caso Do Neugeo Também Tem Uma Parte Esse Jogo Que Ele Está Falando É O Post Tem Uma Parte Desse Jogo Que Aparece Que A Nave Entra Sprite Você Tem Escalonamento De Sprite Tudo Na Mema Tela E Aí Nesse Mesmo Jogo Cara Se É Se For O Jogo Que Eu Tenho Certeza Que É Beleza Vamos Continuar Você Vai Ver Que O Reader De Rage Se Mantém Incrível Botando Muitos Sprites Por Tela Mesmo Comparado A Um Jogo De Nel Geo Por Exemplo E Jogos Como Space Megaforce Do Super Nintendo Space Megaforce É Uma Continuação De Um Jogo Que Tinha Para PC Engine Que Eu Esqueci O Nome E De Um Outro Jogo E O Jogo Do PC Engine É A Continuação De Um Outro Jogo Que Saiu Para Sega Master System Chamado Power Power Force Alguma Coisa Assim Né Esse Jogo Não É Nada Demais Aliás A Primeira Tela Até Bonita Se Você Vê O Efeito De Transparência Lá Da Nuvem Tudo Mais É Até Bonita Mas Em Nível De Sprite O Caramba Não Vi Nada Demais Ali Cara Nada Nada Que Um Gradius Do Próprio Super Nintendo Mesmo Faça Ou Até Mesmo Um R Type o retro game mx não é verdade depois ele mexe ali dizendo que o processador de áudio do super nintendo chegava pouco mais de 1,3 megahertz no máximo quando que o verdadeiro clock é de 2.48 megahertz então terminando aqui né terminando aqui o o processador de áudio do super nintendo de fato ele chega deixa eu ver se tá gravando ele chega a 2.48 mas vamos ver a quanto chega o do mega é processador de áudio cadê sound 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 motherfucker aqui áudio fm um chip fm yamaha é colocado na no mesmo clock do da velocidade do 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 yamaha do motorola 68 mil 7.67 megahertz cara não para por aí psg são o mega ele não tem um chip de áudio tá ele é diferente do super nintendo o super nintendo só tem um chip de áudio que é um quadradão é bonitão para caralho inclusive no meu o meu é assim é da sony né um não é bem nem um chip parece que é um uma um uma peça mesmo uma placa de áudio cara muito bonito mas enfim ele não precisa de áudio não precisava ter sete megahertz que nem tem o do super do mega aqui mas isso aqui é para outras coisas tá o pcg psg do mega aqui ó que é 11 com 1180 que é o que ele usa para ele para manter a retrocompatibilidade os jogos de master system aqui ó 3.57 que ainda é maior do que o o do o clock do super nintendo tá e o retro game mx mentiu ou se equivocou na informação que seria um mais mais coerente a se falar né sim ele se equivocou mesmo assim continua mais baixo que os clocks do mega tá mesmo assim ainda continua mais baixo que os clocks do mega tá bom eu não tô eu não tô tô rasgando nada aqui tá mas é fato tá isso é fato e depois ele fala da resolução né que os nostalgia tinha dito que o super nintendo podia chegar até 512 por 448 aí o retro game me fala o retro game mx falar sim realmente pode chegar mas sabe quanto dele ele usou quantos jogos ele usou essa resolução a resolução ali de digamos 512 5 jogos e apenas um jogo foi jogo mesmo que o resto era ter e era tela de texto um monte de coisa 522 e 58 sim de fato super nintendo nisso retro game mx acertou e você vai provar nesse vídeo tá porque os jogos que você usou para fazer o benchmark pelo emulador de justamente dizer isso tá justamente dizer isso o que que acontece no caso do super nintendo ele colocava ele usava múltiplas resoluções tá isso e isso em tela isso é uma puta coisa legal cara e nisso o super nintendo é sim é mais avançado que o mega porque parece que o mega só trabalha em duas ou três resoluções e não simultaneamente mas o super nintendo opera em três resoluções simultaneamente a deve ser por isso que tá falando que a ppu do super nintendo é mais avançada acho eu que seja por isso sim o super nintendo ele usava é resoluções entrelaçadas várias delas inclusive a gente vê aqui ó e aqui ó olha as resoluções que ele trabalha aqui ó e mas tudo isso tudo isso tudo isso de resolução que você tá vendo aqui ele foi exatamente em um único jogo que ele usou a resolução máxima que é essa a resolução máxima que é essa e sim de fato o jogo foi mais prejudicado do que é beneficiado por isso tanto é verdade que essa resolução aqui ó ela é usada no super nintendo em menus e em telas paradas justamente para isso justamente por isso porque essa resolução ela ela capa o jogo ela capa o jogo vamos lá vídeo e olha só se eu colocar olha aqui ó o segundo layer a codificação foi alterada para facilitar o uso das 500 que é 512 dos 512 pixels né entrelaçados não importa essa 15 você pode usar aqui também 512 pixels dos quais são entrelaçados até 120 cores sim o super nintendo caía para isso aqui ó olha aqui não não sou eu que tô falando brother eu estou te mostrando isso é o que tá no wikipedia tá com uma caralhada de fontes aqui ó as fontes estão todas aqui embaixo você pode dar uma olhada as referências tá as referências quando você abrir um arquivo do wikipedia ver se tem referência tá bom olha só 120 cores mostradas e no no primeiro layer e 24 cores no segundo era só o que ele fazia se ele usasse essa resolução tá aqui amigo não sou eu que falo que é o modo 5 do super nintendo as as especificações das da ppu do super nintendo separar separadas em modos vamos ser usava modo 0 1 2 3 ele podia misturar usar esses modos todos aí dependendo do jogo tá tá aí ó não sou eu que tô falando brother não sou eu que tô falando tá aqui a comprovação de que o retro game mx tá certo nisso tá aqui tá aqui olha aqui ó ele só podia usar usar até 120 cores na tela tá 120 cores na tela tá 120 cores mostradas pelo primeiro layer e 24 pelo segundo ou seja você não podia nem trabalhar com mais de dois layers duas camadas de de background né tá aí ó tá aí e eu tô mostrando eu tô mostrando para você tá eu tô mostrando aqui para você tá bom e nisso retro game mx acertou cara acertou o super nintendo tinha uma resolução maior só que o mega ele ele tinha uma resolução menor mas era muito mais bem aproveitada tanto é que o limite da resolução do mega esse aqui cadê tá eles usaram o blast processinho tá mas tá lá né tá cadê a resolução do mega deixa eu ver se eu mostro aqui para você graphics ó cadê não é isso aqui só que é o número de sprites né 32 por 32 lá 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 cadê meu queridão aqui e são resoluções overscan ainda que é para complicar mais ainda e aí 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 tem que ter um um eu acho que eu tenho aqui um artigo mais simples no caso do mega aqui que aqui é muita coisa tá então o meu objetivo não é confundir vocês e aí deixa eu mostrar aqui para vocês cadê 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 e aí e aí e só para não atrapalhar tá eu vou pegar a resolução o cara a resolução que ele padrão mesmo cega genesis Pronto, aqui Aqui, ó Deixa eu ver Acho que ele consegue mais aqui Esse é o padrão dele, tá? Ah, cadê? Aqui ele não fala, né? Ô, seu vagabundo, cadê minha resolução padrão? Aqui, acho que aqui aparece Deixa eu ver Ah, isso aqui é a resolução padrão Enfim, no caso do Mega A gente consegue 410, eu acho Cadê essa criança? Ah, eu sei A ver se vai cair na minha Na mesma Acho que aqui aparece Ah, é, aqui aparece Aqui, ó O Mega, ele tem uma resolução menor mesmo, de fato Só que só tem uma coisa, né? Ele 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 consegue A resolução padrão dele É maior que a do Super, né? De fato É maior que a do Super Tá? Não se Não se Iludam, tá? A resolução do Mega é menor Tá? Que a do Super Isso é fato Tá? Mas agora dizer Que o Que o Mega Drive Ele Ele Sim, ele usou O modo High Resolution dele Acho que era 410 Alguma coisa Não sei porque não mostra aqui Ah No Na tela Dois players do Sonic 2, cara Tanto é que se você colocar o jogo Sonic 2 Você vai ver que ele dá uma modificada na resolução A minha Essa minha Esse meu Upscaler aqui Não pega Essa resolução Não sei por que, né? Não pega Pois é Porque ele tá usando um modo de High Resolution também Tá bom? Não sei se ele sabe ali também Mas o Super Nintendo tem outras resoluções bem altas também Como a de 512x224 Essa resolução É bem maior do que a maior resolução do mesmo Mega E também é maior do que a resolução do Neo Geo, por exemplo Que é o Arcade Sendo que ele Ele rodou o jogo nessa resolução E o jogo rodou bem Um gráfico bom Não teve essa de ser um bugado nem nada Como ele falou Vou mostrar aí na tela Então, vou parar aqui 23 e 26 Ele disse que o som não ficou bugado Ficou abafado E de fato Se você pegar e tentar rodar o jogo Nele, você não vê Aquele jogo que ele fala Ficou bugado Ficou abafado o som Não que ficou bugado O Super Nintendo capengou Para rodar aquilo De fato, capengou para rodar os gráficos Mas o som ficou abafado Por quê? Porque eles tiveram que limitar O uso de memória RAM Justamente por causa da resolução Isso é um fato, cara Tanto é que os jogos que você vai mostrar aqui São jogos que Que só Você vai usar um debug Que só mostra o limite De resolução Que a TPU Está usando E não que o jogo Esteja usando duas resoluções Né? Mas eu vou dar pausa aqui E vou mostrar para a galera Tá bom? Tem alguns jogos que estavam rodando Nessa resolução Além de alguns jogos Que rodaram Uma resolução Interessada ali também Esse jogo aqui Ele é o... Ele parece ser o Kirby, né? Só que esse jogo Usa chip especial, tá? Avisar Vou deixar isso bem claro Esse jogo aqui Usa chip especial Se for o Kirby Usa chip especial, tá? É o Kirby Dreams Land Eu acho Resolução dinâmica Isso Quando ele fala em resolução dinâmica É porque a TPU Está operando em duas resoluções, tá? Essa resolução De 512 por 224 Ela está usando justamente Nos menus, brother O cara falou isso No vídeo dele E olha só Que jogo interessante Que você pôs aí, cara Porque esse jogo aqui Ou ele é o Chrono Trigger Ou ele é o... O Secret of Mana Que não dá pra ver Porque você não colocou O nome do jogo aí Tá? Mas olha só Ele mencionou Um desses dois jogos Tá? Ele mencionou no vídeo dele Você acabou de dar De dar razão pra ele, brother Modo entrelaçado Essa resolução que ele está usando Aqui desse modo entrelaçado É justamente Quando você usa entrelaçado Esses modos entrelaçados É porque você não consegue usar A resolução nativa, né? De 256 por 448 Então você fica entrelaçando o pixel Que é mais ou menos O que essa resolução faz Isso aí é pra dizer assim, ó Eu não consigo alcançar 448 de verdade Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, sei lá 320 e vou entrelaçar Aí quem sabe ele dá a resolução Que eu quero Isso aí é pra economizar a resolução Né, amigão? Modo entrelaçado É que nem o Gran Turismo Do Play 4 ali Que roda entrelaçado 1080i Né 1080i De entrelaçado Né, interlace Pode ver que está escrito aí Só que o jogo Não chega nem a 720p No Playstation 2 Olha que legal É mais ou menos Isso aqui Que está acontecendo aqui, tá? Aqui 24 minutos Novamente O O O O A PPU Está mostrando a resolução limite Que está sendo exibida na tela Logo Ela não está mostrando A resolução É Padrão do jogo Mas Essa outra Que ele está usando Ele está usando duas resoluções Ao mesmo tempo Tá? Então, obviamente que a resolução da PPU limite que está sendo mostrado é essa, 512 por 224, só que isso é só no menu, brother, novamente, ele está certo, inclusive ele mencionou esse jogo, se esse jogo for o Final Fantasy, né, parece ser, tá, inclusive ele mencionou que foram usados sim em 4 jogos, 4 ou 5 jogos, né, ele está certo, continua certo, você está dando razão para ele, brother. E aí, depois ele fala ali que, que os jogos que usam a resolução alta do Super Nintendo ali, ficam mais prejudicados do que beneficiados. Não foi isso que ele disse, ele disse que se o jogo exibisse em movimento, usasse toda a resolução dele no gameplay, no gameplay, ficaria assim prejudicado como ele mostrou, né, O jogo que ele mostrou, aquela cópia, aquele resquício de Rock and Roll Racing, né, é um jogo medíocre mesmo, de fato ele está certo, cara, ele continua certo, tanto é que você provou isso no seu vídeo. 24 e 24 e 24, deixa eu ver se está gravando, não foi isso que ele disse, tá, foi, e o que ele disse é que em um layer, em um layer ele podia colocar no máximo 20 cores, E de fato é, se você ver aqui, ó, cadê o nosso queridão aqui, ó, o modo 5, né, ó, pode colocar até no máximo 120 cores mostradas pelo, pelo, primeiro layer, E 24 cores pelo segundo, é só o que ele pode fazer, quando ele usa esse modo aqui, que é o High Resolution, ó, tá aí, não é nós que estamos falando, Não é o MX que está falando, tá aqui, ó, tô mostrando pra você, eu estou usando fontes, brother, eu estou usando fontes, por favor, não adianta você me dar carteirada, É dizer que você é programador, que você faz e acontece, blá, 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 muito obrigado, agradeço pelo seu trabalho, mas isso não te dá, é, aval pra ficar falando coisa, né, por favor. Resolução, e que o jogo ficava com o som abafado, com o som bugado, com o jogo ficava tudo bugado, primeiramente, primeiro erro, Antigamente, eles pensavam que poderia botar apenas, é, 16 cores em tela, é, 16 não, é, em torno de 20 cores em tela ali, Se pensava, mas, é, se descobriu que poderia botar bem mais do que isso em tela, como eu vou botar aqui no vídeo, é, um real, acho que usa uma resolução de 512x224 ali, Que já é, esse jogo usa chip especial, brother, esse jogo usa chip especial, Se for o jogo que eu tô pensando, e parece que é, esse jogo usa chip especial, se você quer colocar um jogo que, Que, roda nativo no Super Nintendo, sem, sem muleta, que ele adora uma muleta, né, Tem chip especial até pra, pra, pra caixa dele, aí você coloca, aí você pode colocar, aí a gente faz a análise. Uma resolução bem maior que a do Mega ali, né, no caso, é, com, uma porrada de Cointela, E, 98 cores, cara, você acabou de mostrar ali, 98 cores em tela, porrada não. E a parte ali do, 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 da parte do Sony? Ah, 2506, cara, já tá até errando os, os tempos aqui, não, 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 o que você tá mostrando aqui, Não é no gameplay, é no menu, cara, é no menu, você tá mostrando várias resoluções diferentes, Tanto é, por que que você não coloca, o que tá sendo mostrado, por exemplo, nos outros, nas outras PPU lá atrás? Aí não dá, né, meu? Aí não dá, cara, não dá. Não tem nada a ver com a parte da resolução, o som não tem nada a ver com a resolução. Se você, usa muita memória principal, o som também vai ser processado por essa memória, tá? O som vai ter que passar por essa memória pra ser jogado numa memória de som, certo? Como não tem nada a ver, brother? Você tá falando processamento principal, se eu tenho um limite de memória principal, Eu vou ter que cortar de algum lugar, certo? Eles talvez preferiram cortar de som, eles colocaram um som com qualidade baixa, Que é o som abafado que ele fala, colocaram com qualidade baixa, Simplesmente a unidade de som processa, mesmo com qualidade baixa, vai embora. Já, o que, agora sim, uma coisa que ele tem, uma coisa que, não sei se ele, ele não, acho que ele não chegou a citar isso, mas eu vou falar. Não era muito vantajoso essa resolução, porque, quanto maior a resolução de uma imagem, mais espaço ela vai comer, um cartucho. Isso ele citou o tempo todo, aliás, e eu concordo. Por exemplo, se você pegar uma imagem ali, com uma resolução, digamos, pequena, e comparar com uma outra imagem de resolução grande, Aquela imagem de resolução grande, vai estar comendo muito mais espaço, do que uma resolução pequena. E isso é ruim pra videogame de cartucho, isso é uma verdade. Mas isso não quer dizer que o Super Nintendo não poderia usar essa resolução nos jogos. E também isso não quer dizer que o jogo fica bugado com tudo essa resolução. Ele postou lá um jogo chamado RPM Racing, lá. Não, ele não falou que o jogo ficou bugado, ele falou que o jogo ficou com qualidade baixa, e de fato ficou. Tanto é que ele mostrou, em vídeo. Que é o antecessor do Rock and Roll Race. Mas aquele jogo ali, é um beta, é um jogo beta, praticamente. Mas não importa, brother. Não importa, é um jogo que usou a memória, ou que usou o modo de high resolution do Mega. Não importa, não importa. Se ele é beta, se ele é alpha, não importa. O beta do beta, aquele jogo ali, aquele jogo, é mais uma demo do que um jogo. Foi tipo uma peça de teste pra que venha o Rock and Roll Race. Tá certo que os caras fizeram, digamos, um Rock and Roll Race muito melhor, uma resolução menor. Mas, ali, no caso, os caras não conseguiram realmente fazer ali uma coisa boa. Mas teve outros jogos ali, que os caras conseguiram coisas boas, com uma resolução alta, e um nível gráfico bom. E não teve essa edição bugada, nem jogabilidade bugada. Então, essas coisas que ele falou ali, no caso, nada é verdade. Como não é verdade, irmão? Ele mostrou pra você, pô. Depois, lá, porque os 23 minutos, mais ou menos, ele fala ali que a resolução do Mega Drive é maior que a resolução padrão do Mega Drive. É maior que a resolução padrão do Super Nintendo. Isso é verdade. Mas ele também não cita o fato de que o jogo de Super Nintendo, 90% das vezes, tá rodeando com texturas muito melhores que a do Mega. As texturas do Mega Drive são pobres. Agora, ele vai começar a mostrar um monte de jogo que tem... Que ele escolheu, obviamente, ele escolheu a dedo. Obviamente, ele escolheu isso a dedo. Ele vai mostrar um monte de jogo aqui, que... Ou a primeira tela é inferior à do Super, tá? Ou o jogo inteiro é inferior à do Super. Por exemplo, os Street Fighter do Super são melhores mesmo, de fato. Só que ele vai pegar o Earthworm Jim e vai mostrar pra vocês só a primeira tela. Por que será, né? Eu vou mostrar pra vocês já. Ele falou que no caso do jogo do Super Nintendo rodar em resolução alta, o jogo tá mais perdendo do que ganhando. Porque a resolução alta tá atrapalhando, tal, não sei o que, tá. E ele me diz uma coisa. Ó, aqui começa a sacanagem, né? Vamos aí que eu vou mostrar. Eu vou mostrar esse jogo pra vocês. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui é só uma parte do jogo, tá? Ele pega essa primeira tela aqui, ó. Cadê? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa primeira tela. Olha a diferença de cor do Mag e do Super. Essa primeira tela aqui, a do Super tá mais bonita. Se de fato, tá? A do Super tá mais bonita. Só que vamos lá. Vamos mais pra frente, um pouquinho. Deixa eu mostrar uma tela aqui pra vocês. Deixa eu ver se é... Cadê? Essa aqui, ó. Que é exclusiva do CHCD, porra. Ele tá misturando um monte de coisa aqui. Cadê? Aqui, ó. Vou mostrar essa tela aqui pra você. Pô, por que que você não mostra essa, brother? Vamos mostrar essa daqui, pô. Essa tela que você tem que mostrar. Que no Mega tem muito mais efeito especial que no Super Nintendo. Em tela, em gameplay. Mostra essa daqui, brother. Aí não, né? Aí não dá, né? Então, desculpa, brother. O que você fez aí foi tentar manipular a opinião dos outros, cara. Legal. Cara, quando eu vi essa parte sua aqui, eu já sabia que você tava... Você tava querendo manipular alguma coisa aí. Tá? Olha isso, cara. Olha... Olha você mesmo. Olha isso. Olha isso. E você vai me dizer que essa tela aqui não tá mais bonita que a tela do Super Nintendo? Vamos procurar outra aqui também, pô. Acho que tem um bônus aqui que ele aparece. Acho que é antes dessa tela aqui. Acho que é... Deixa eu ver. Olha aí. Essa aqui é a primeira tela. Ela tem coisa no Mega que não tem no Super. E tem coisa no Super que não tem no Mega. Só isso. Ah, essa aqui, ó. Olha aí, ó. A única diferença que tem dessa tela aqui, qual que é? É só a cor, cara. Um tá usando vermelho, outro tá usando azul. Ah, meu amigo. Desculpa, cara. Você tá querendo manipular aí a opinião dos outros. Tentando ganhar no grito mesmo, cara. No grito, velho. Desculpa, cara. Mas essa não... Quando eu vi essa parte aqui, eu já sabia que você tava querendo puxar a sardinha mesmo. Na cara dura. Na parte da resolução, se a gente for analisar o gráfico, quem é que diz que o Mega tem gráfico melhor que o Super Nintendo? Ninguém diz. Só se o cara for muito fanboy. E o cara que diz que o Mega... Que o Super Nintendo tem gráfico melhor que o Mega não é fanboy. Aí você já tá querendo impor gosto, cara. Tá vendo? Isso é o que me imputece com vocês nintendistas. Não me diz que você não é nintendista. Porque você é assim. Isso é o que me imputece, cara. Vocês são que nem sonista, cara. Vocês pegam e falam que os jogos de vocês são melhores. Não sei de onde vocês tiraram isso, tá? Não sei de onde vocês tiraram isso. Mas vocês falam que os jogos de vocês são melhores. Vocês falam que os jogos de vocês são mais bonitos. Aonde, cara? Aonde? Aonde? Eu te mostro um monte de jogo bonito no Mega também. Vamos lá. Legend of Wazes. Streets of Rage 2 e até mesmo 3. Sonics. Que detonam os Marios. Detonam. Principalmente em matéria de gráfico. Tá? E aí? Posso falar o que eu quiser, brother, também. Eu posso usar a mesma falácia que você tá usando aqui, nessa parte. Eu posso usar contra você. Aí vocês chamam os outros de fanboy, cara. Isso que me imputece, mano. Vocês chamam os outros de fanboy, cara, ainda. Pô, faz que nem eu, cara. Eu sou ceguista. Eu sou fanboy da cega. Admite, velho. Admite que você é fanboy da Nintendo. Acabou. Não precisa... Cara, óbvio que você vai puxar a sardinha pra vocês. É exatamente o que eu faço. Mas admite, brother. Admite. Mais uma vez. Não tô querendo denegrir o Mega Drive. Mas o cara ali acusou a gente tal GDC ali, no caso. Como é que eu vou dizer? Um hater. Não. Ninguém falou que ele era hater. Ele falou que ele tava fazendo um rage contra o Mega. E de fato ele tava, né, velho. Se você der uma olhada ali no vídeo dele, você vai rir. Mas zoeira é sempre bom, cara. Eu adoro essas zoeiras. Adoro essa guerra. Mas ele também tá sendo. Porque ele poderia ter falado que o Mega Drive é a transição maior. Pode. Mas ele também teria que dizer que isso não deixou os gráficos... Cara, você pegou mesmo o Fatal Fury, cara? Você pegou mesmo o Fatal Fury? Quantos sprites tem esse jogo, cara? Calma aí. Cara, tá ficando... Tá ficando difícil aqui, velho. Beleza! Calma aí, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando, ó. Porra, cara. Você tá de sacanagem comigo, né? Fatal Fury 2. Eu pego o seu, eu pego o meu, né? Sinus vs Genesis. Esse aqui tem um som lento desgraçado, bicho, esse jogo aqui. Calma aí. O som horrível. Olha isso. E aí? Cadê os personagens se mexendo aí no Superman? Aí você vai ver... Ah, o cenário é mais bonito no Super Nintendo? É, cara. Só que tem coisa que tá faltando. Aqui. Tem coisa que tá faltando. Ó. Olha aí. Cadê o... Aqui, acho que ele vai sair agora. Aí, ó. Tem coisa que falta no Super Nintendo. Tem coisa que falta no Mega. E aí? Vamos pegar também o Samurai Showdown? O Super Nintendo, o Samurai Showdown do Mega? É que eu não posso colocar o som do vídeo dos caras aqui, senão... Aí, ó. Os personagens se mexendo no Mega. Cadê no Super Nintendo? Olha, ó. O Globo se mexendo no Mega. Uma puta animação nas transições. Quer ver? Aí, ó. Ó. Tem mais scroll no Super Nintendo, só que no Mega é mais detalhado. Eu posso usar isso aí também. E aí? Então, desculpa, cara. O que você tá... Eu vou deixar isso aqui também na descrição. O que você tá falando... Não confere, né? Posso pegar também Mortal Kombat? Não vou pegar, não. Eu vou continuar aqui com o seu vídeo. O do Mega é mais bonito do que o do Super Nintendo. Porque... Você pegou o Mortal Kombat 1. Por que você não pega o 3, brother? Mortal Kombat 3. S&S. Versus Genesis. Mais uma vez, eu não posso pôr o som, tá? Não sei se o cara aqui vai me dar strike. Tá bom? Eu não quero saber disso aqui. Isso aqui pra mim é igual. Aí. Além disso, esse jogo no Mega, ele tem mais tela do Super Nintendo, tá? Eu sempre achei as cores do Super Nintendo melhor. Ah, então... Nem cor eu analiso aqui. Mas aí, ó. Aí, se você olhar aqui, por exemplo, o do Mega tem mais vozes também. É que eu não posso pôr a porra do som aqui. Pelo amor de Deus. Como um baça aqui, ó. Olha só no Mega, cara. Olha aí no Mega como é que tá. Opa! Cara, aí que tá o problema, bicho. Eu posso dizer qualquer coisa. No Mega tem transparência igual do Super. E aí? Cara, você pegar um jogo específico e dizer, não, o Mega é pior ou o Mega é melhor, cara, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eu posso pegar vários do Super Nintendo aqui. O do Mega tem mais tela. Posso pegar vários do Mega aqui e fazer isso. É, 90%. Eu acho que até 95% das vezes nos jogos multis, Super Nintendo dá porrada nele no gráfico. Onde? Onde isso? Desculpa. Onde isso, cara? Você tá falando que 90% das vezes o Mega, o Super Nintendo dá porrada no Mega no quesito gráficos. Não parece, tá falando, né? Isso é o cara. Os gráficos do Super Nintendo são mais avançados que no Mega Drive. Isso aí, qualquer um sabe. Se você olhar na parte da GPU, no caso, na parte só nas cores simultâneas, teoricamente, se for levar em conta o máximo que cada um consegue botar, o Mega Drive pode botar até 64, né? E o Super Nintendo pode botar 256. E esse é o limite teórico de cada um. Bom, se você elevar o limite teórico de cada um, a PPU do Super Nintendo tem 3.5 MHz, enquanto a VDP do Mega pode alcançar 10 MHz. Se você citar cores é vantagem pra você, e se eu citar velocidade é vantagem pra mim. Isso não quer dizer nada, bro. Isso eu tô falando só o limite no papel. No papel. Tá? No papel. Beleza? Agora, se tu for levar em conta a paleta total, aí, meu amigo, a diferença é muito maior. Se você for levar em conta a velocidade geral, tanto memória como todo o aparato pra vídeo, né? Toda a parte de vídeo, a diferença é muito maior. 12 MHz só na memória. Então, cara... Aquilo que eu falei, o que um leva vantagem, o outro leva desvantagem. E não sei por que que você ainda citou isso, cara. Sei lá, velho. A paleta total do Super Nintendo é quase 65 vezes maior do que a do Mega. Mas aí, é... Isso aí, como eu tô falando, não é caso querer denegrir e tal, mas aí o cara fez um vídeo ali... Não, não é caso querer denegrir, mas, cara... Se você tiver que denegrir, faça a sua parte. Denigra. Simples. Não tem problema nenhum com isso. E não põe os pontos no Exir, né, no caso. É... O pessoal pode até pensar, ah, tu tá fazendo esse poder denegrir o Mega. Eu não tô fazendo. Tanto é que, no meu canal aí, eu já botei um marrom rack de Mega Drive ali, no caso. Eu queria fazer a versão do Super Street Fighter e Mega Drive, mas eu não tive apoio nenhum de ninguém. Eu postei lá em alguns fóruns e ninguém... Foi poucas pessoas que falaram que queriam que eu fizesse. Pra mim fazer uma marrom rack, no caso, eu tenho que... Minuto 29 e 32. É porque já tem essas ROMs no Mega. Tá? Eu vou mostrar algumas coisas aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo separado. E eu mando... Eu coloco num vídeo separado. Porque é muita coisa que eu vou mostrar aqui. Então, cara... É que já tem no Mega. No Mega já fizeram. Teve um cara, acho que um indiano, que fez um... Além de ter melhorado as vozes... Porque, vamos ser sinceros, cara... As vozes no Mega, no jogo Street Fighter, ficaram uma bosta. Ficaram uma bosta. Então, o cara melhorou mesmo. Eu tenho elas aqui. E eu vou mostrar pra você. É porque no Mega já tem. Já tem. A cena... A cena... Homebrew no Mega, ela é muito maior do que a do Super Nintendo. Aliás, eu penei pra achar alguns Homebrews no Super Nintendo. Se você puder ajudar também, você pode colocar links aí que eu vou. Eu penei pra achar um monte de coisa pro Super Nintendo. Principalmente... Tech Demo, sabe? Que tem no Mega. Como Overdrive. Bad Apple. Tem no Nintendinho, cara. Bad Apple tem no Nintendinho. Só que não tem no Super Nintendo. Entendeu? E eu vou mostrar essas hacks pra você. Eu vou mostrar, cara. Entendeu? No Super Nintendo, eu não sei. Os caras não tem interesse. Ou porque já alcançaram o limite do Super Nintendo. Então, pensaram... Não compensa. Porque já alcançaram. Ninguém vai ir atrás. Ou porque não tem... Não sei. Eu sei que é mais fácil pra fazer pra Super Nintendo. Eu não sou programador, então eu não posso falar. Mas eu sei que é mais fácil fazer essas coisas pro Super Nintendo. Justamente por ser mais... O hardware mais novo. Mas, cara... A cena hack no Mega é muito maior, cara. Muito maior mesmo. Eu não vou fazer esse apoio, digamos, várias petições, entendeu? É como acontece na versão do Super Nintendo. Eu tive muitas petições lá. E por isso foi que eu fiz, entendeu? Eu não vou fazer uma coisa que só eu vá jogar. Eu não vou fazer um jogo que só eu vá jogar, digamos. Eu não vou lá pra me jogar. Não, tem que ter pra mais pessoas jogarem. E é isso. E no caso, as cores a mais... Elas... As cores a mais numa tela... Elas implicam diretamente na qualidade das texturas. Tá entendendo isso? Ele não botou lá na parte da resolução do Mega. Como ele falou. Ah, como ele falou muito bem. Não sei se vocês fizeram a contagem, mas a resolução padrão do Mega é maior que a do Super Nintendo. Sim. Justo. Mas ele também não botou, não falou lá, que o número de cores em tela no Super Nintendo, como é maior que a do Mega Drive, isso implica diretamente nas texturas. As texturas ficam mais bonitas, as texturas... Mas eu acho que ele falou, hein? Eu acho que ele falou. Tanto é que ele colocou essa falta, essa quantidade de cor como desvantagem. Tá bom? Eu não me lembro, mas eu acho que ele falou isso sim. As texturas ficam melhores, geralmente as texturas são melhores. E no caso, muitas das vezes, o Mega Drive ali, pra conseguir fazer um gráfico bom, é usado muito o truque ali pra ele conseguir fazer assim um gráfico... Ah, 30, 40. Cara, você acha que alcançar mil e poucas cores, que nem você falou no começo do seu vídeo, não foi usado nenhum truque. Você tá brincando, né, cara? Os caras usam o truque desde sempre. O programador, ele vive fazendo o truque pra tirar o máximo do hardware possível, cara. Você tá falando isso pra quê? Não tô dizendo que ele não pode fazer um gráfico bom. Mas jogos como Street Fighter, por exemplo, é usado muito o truque ali pra ele poder conseguir fazer aquele gráfico. Cara, você tá falando, 30 e 48, você tá falando de jogos, algumas exceções ou algo assim. Eu posso te falar também que, por exemplo, o Super Nintendo não tem nenhum jogo no nível do Pulseman. E eu vou tá mentindo, porque o Mega Man é no nível do Pulseman. E aí? Cara, isso é muito relativo o que você tá falando. Eu posso dizer também que o Super Nintendo tem um shooter decente. Coisa que é mentira. Isso é relativo, cara. Isso é muito relativo o que você tá falando. Mais ou menos ali. Entendendo? Por exemplo, às vezes eles pegam ali a cor... A mesma cor que é usada na barra de Life é usada no tapete ali, no caso, nas letras do tapete do Felon. Engraçado, brother. Você tá colocando o Capitão Comando e eu tô vendo um monte de cor sendo repetida aí. Principalmente na... Olha lá, no público ali. Tem um monte de cor sendo repetida. Cara, não dava. Sério. Isso não é argumento. Long. Isso é só um exemplo. Então, se ele quer falar uma coisa, ele tem que ser justo, entendeu? Se ele quer falar de um console, ele fala... Bom, esse console tem como pros isso aqui. Mas como um contras... Cara, quando você faz uma análise assim, de consoles e tal... Principalmente um vídeo resposta, obviamente que você vai puxar a sardinha pra sua preferência. Obviamente. Eu não acho isso um problema. Muito pelo contrário. Isso até agrega conhecimento. Você consegue... Você consegue... Sei lá, adquirir o conhecimento e a pessoa tá te passando. Eu acho até bom, cara. Eu acho até bom que as pessoas puxem mesmo a sardinha pra esse lado. Porque aí você consegue detectar onde a pessoa tá errando. Ou por uma informação que passou por ela, ela nem viu. Às vezes não é nem por maldade. Você pode detectar uma maldade. Você pode detectar uma falta de atenção em algum detalhe. Eu não vejo isso como um problema. Eu não sei como vocês veem como um problema isso. Tá entendendo? É assim que ele deveria fazer um vídeo resposta aos netangé. E não fazer um vídeo resposta, digamos, ele acusar o cara que é hater, sendo mais hater ainda. Porque o cara, querendo ou não, eu sei que ele foi... Eu sei que o netangé fez uma zoeira. Mas... Ele não, digamos, ele não destrinchou tudo ali pra dizer que o Mega Drive era ruim. Não fez isso. Ele botou... Cara, ele não fez? Meu, você não viu o vídeo do cara. Agora eu tenho certeza que você não viu o vídeo do maluco. Alguns pontos ali, teve até um cara que falou, comentou sobre o Mega ali, tá no meio. Já esse outro vídeo do Retro Game MX, ele praticamente, ele destrinchou tudinho ali, papapá, papapá, papapá. Pra provar com o Mega Drive, praticamente. Porque todo mundo sabe que ele é Mega Driveano. Olha o logo, só pra olhar a logotipo lá do canal dele. Bom, você pode olhar a minha logo. Eu coloquei o Mario. O Mario andando. E embaixo, escrito Game Locadora com as letras do Sonic. Isso não quer dizer nada, cara. Ele pegou aquele controle ali porque ele achou aquela imagem, sei lá, na internet. Você tá mesmo levando em consideração um canal que usa um logo pra dizer que o cara é seguista ou qualquer outra coisa assim. Você tá de brincadeira, né, mano? É um controle de Mega Drive. E é complicado isso aí. É complicado. Eu sei que muita gente, só pelo fato de eu estar falando algumas coisas ali, aqui vão dizer que eu sou um hater e tal. Mas não é. Eu tô falando... Quem diz isso, cara? Eu acho que a gente já passou dos 40. Então, a gente tem mais o que fazer do que ficar chamando os outros de hater, né? É verdade aqui. Tanto é que eu não tô aqui denegrando o Mega Drive, nem falando merda do Mega Drive, nem nada. Eu só tô... Desculpa, cara. Você passou uma informação errada. Eu mostrei ao longo do vídeo aí, com provas. Com provas que você passou uma informação errada. Defendendo aqui alguns pontos que o cara botou lá que não são verdades. Só isso. Depois ele falou ali que a resolução padrão do Mega Drive, por ser um pouco maior que a resolução padrão do Super Nintendo, um pouco maior e tal, isso, digamos, dá um campo de visão maior, porque tá jogando e tal, isso é uma verdade. Mas ele falou também que essa resolução padrão do Mega Drive se encaixa melhor na TV que a resolução padrão do Super Nintendo. E isso é um erro. Uma das resoluções não se encaixam bem na TV. O Super Nintendo, ele estica um pouquinho pra preencher toda a TV. E o Mega Drive, ele é compreensado um pouquinho pra encaixar na TV. Porque se você comparar a screen da saída RAW do Super Nintendo com a screen da tela do emulador, você vai perceber que a screen da saída RAW, o personagem do Super Nintendo tá um pouquinho mais magro. E a screen da tela do emulador, o personagem tá um pouquinho mais gordinho. Porque ele de tela se esticou um pouco pra poder caber, pra preencher toda a tela. Já o Mega Drive, ele, no caso, ele é compreensado. Se você pegar a screen da saída RAW, o personagem tá um pouquinho mais gordo. Mas se você pegar a screen da tela do emulador, ele tá um pouco mais magro. Porque ele é compreensado. Então, no caso, nenhum dos dois se encaixam bem na TV. E ele abordou lá como se se encaixasse melhor. Se encaixasse bem, nenhum dos dois encaixa bem. Isso é fato. Depois ele fala uma besteira lá, que quando os programadores iam fazer um jogo com o Mega Drive e portar pro Super Nintendo, como a resolução... Ele ainda falou errado, ele disse que a resolução vertical do Super Nintendo é um pouco menor que a resolução do Mega. E não é. É a resolução horizontal do Super Nintendo que é um pouco menor que a do Mega. Não é a vertical. Ele nem sabe. Sim. Porque a vertical é de cima pra baixo, né? De baixo pra cima, tanto faz. Isso é horizontal, é da esquerda pra direita. Ele nem sabe. Ah, isso não é o caso, né, meu? O importante é que a resolução na horizontal ou a resolução vertical, não importa, tem uma diferença. É isso que importa. Porque a resolução na vertical é do mesmo tamanho. Enfim. Ele disse que lá, porque o pessoal fazia assim. Eles diminuíam, digamos, o jogo ali na vertical e esticavam na horizontal pra poder... Aí o jogo ficava achatado e com gráficos mais gordinhos. Olha a besteira. Nada disso. O jogo é feito na resolução padrão do Super Nintendo. Na resolução 256 por 224. Não existia nada de pessoal do programador estar diminuindo a tamanho na vertical e alargando na horizontal. Isso é papo furado. Cara, eu acho que você não entendeu muito bem o que ele falou. Ele disse quando o jogo era programado primeiro pra Mega. Eu acho que é isso que ele tava falando. Ah, eu acho. Bom, eu falaria assim. Se, por exemplo, o jogo saiu primeiro pra Mega. Por exemplo, eu acho que o Samurai Shodown saiu primeiro pra Mega. Não lembro. Acho que o Samurai Shodown chegou a sair primeiro pra Mega. No Super Nintendo a resolução era diferente, de fato. Mas isso aí, se o jogo saiu pro Super Nintendo primeiro. Por exemplo, o Street Fighter, o Street Fighter 2 que saiu primeiro pra Super Nintendo. E veio, acho que veio um ou dois anos depois pra Mega. Se tanto é que saiu um protótipo primeiro pra depois sair o jogo final, né? Não, teve diferença de resolução. Isso aí, eu não sei onde tá o problema nisso. O que acontece é que a saída do console é 4.3. O jogo é feito em 256.224. E quando o console vai exibir na TV, ele exibe em 4.3. Então, o que acontece? Como essa parte ali da horizontal, ela é um pouco menor... Bom, senhores, aqui ele vai falar só sobre resolução. Resolução, eu concordo, tá? O Mega, ele tem uma resolução inferior ao do Super Nintendo, mas a resolução padrão do Mega é maior. É fato, ele mesmo fala, tá? Enfim. Essa daqui é a minha resposta pra esse rapaz, né? O Anderson Cardoso. Desejou aí... Boa sorte pra ele. Se eu ofendi você em alguma coisa, me desculpa. É que às vezes eu... Eu acabo passando um pouquinho dos limites, né? Porque... Enfim, quem tá na internet, né? Sabe como é que é, né? Só tem trono essa porra, então eu me misturo com ele. E... E eu espero que vocês tenham gostado. Ah, eu vou fazer um vídeo. Depois desse aqui, eu vou fazer um vídeo com sequência de homebrews e de jogos do Mega que usam bem a capacidade do aparelho. Eu vou colocar, vou fazer um vídeo só pra isso, tá? Não vou falar de...